Obrigado. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, queria agradecer sua excelência, viu, secretário Fernando? O deputado Dalmo é que deu velocidade à proposta de emenda constitucional, à política estadual sobre trilhos, a 1699, e também a 2222, que é aquela que vai alavancar mesmo as concessões ferroviárias no Estado, a permissão por parte do Estado, e especialmente a questão tributária também, para que o secretário tenha condição de fazer um entendimento com as empresas para que tenhamos o alavancamento aqui das short lines em Minas Gerais, e para além disso também, passageiros, trem turístico, muita carga, não é? Essa é a 15ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra com muito prazer as presenças da deputada Celise Laviola. Deputada Celise Laviola, se a gente permitir a fala dela, ela vai falar da MG111, viu, também. Importante. Pois é, vai falar da MG111 e também do ramal ferroviário até Manhuaçu, para escoar aquele café saboroso das montanhas de Minas Gerais, lá do Caparaó, de Alto Caparaó, tão querido, e Martins Soares, de Luizburgo, lugar maravilhoso. Então, está registrada a presença da deputada Celise Laviola, do deputado Mauro Tramonte também. O deputado Mauro Tramonte está conosco também. Muito bem, muito bem-vindo. Queria também, pois não, está bem. Queria, então, com muito prazer, citar a presença do secretário Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Quero agradecer a sua excelência pela disponibilidade de estar aqui na Assembleia Legislativa e na Comissão de Ferrovias. Conosco também, Eider Augusto da Silva Gomes, gerente técnico da Agência Nacional dos Transportadores Ferroviários, a NTF, representando Fernando Simões Paz, diretor-presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviais, a NTF. O nosso diretor-presidente Fernando Simões, falou comigo hoje pela manhã. Eider, obrigado pela sua presença. Ele acompanha a legislação proposta pelo senador José Serra, em Brasília, que interessa muito a todos nós. A NTF está acompanhando lá em Brasília. Nós, efetivamente, deputado Dalmo Ribeiro, estamos tendo um avanço espetacular nessa questão. Queria também citar a presença da Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Para conversar com a frente ferroviária, é só a doutora Vânia, viu, doutor Fernando? Ninguém aguenta a frente ferroviária, os ferros chatos. Só a doutora Vânia, que tem aquela paciência, né? Está conosco aqui esse querido amigo, esse baluarte da retomada ferroviária de Minas Gerais, o doutor André Luiz Tenuto Azevedo, diretor da ONG TREM. Eu também quero agradecê-lo, porque eu sei como que não é fácil para ele deslocar de patinga sempre, deixar a família estar conosco aqui ajudando. A contribuição do doutor André Luiz Tenuto Azevedo é algo assim impressionante na retomada ferroviária. Nós vamos ter que criar, secretário, uma medalha para os ferros chatos e ele vai ser o número um, não é mesmo? Com muito prazer, registro também a presença conosco do professor Paulo Tarso Vilela de Resende, diretor do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado, professor. Prazer revê-lo, mesmo que distante da gente aqui. Obrigado por esse trabalho que a Fundação Dom Cabral está realizando. Obrigado a NTF também, não é? Ao Governo do Estado. Também a presença conosco de outro baluarte, Gerson Aires de Moraes, secretário do Circuito Turístico Serras de Minas, e tentando transportar lá para a área da Universidade Federal de Viçosa as três locomotivas e os dois vagões. E André está envolvido também nesse transporte lá de Gruçaí, em Campos, para a Universidade Federal de Viçosa, onde nós teremos a operação, onde nós teremos a operação de um transporte de passageiros, da estação de Viçosa para a Universidade Federal de Viçosa. César Moraes Júnior, presidente do Circuito Vale Verde, outro lutador também, lá de Lavras, André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba. Pois não? Ok, muito bem. E esses aqui também? Não. Também. Muito bem. Queria agradecer também, está conosco, o vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Nitri, e que teve a honra, e tem a honra de ser o relator da PEC 43, que mudou a história ferroviária de Minas Gerais. Vai ganhar uma medalha também da Frente Ferroviária, o vice-presidente Gustavo Nitri. Queria registrar com muito prazer a presença do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes, que está aqui para vigiar o sul de Minas também, lá para aquele lado, lá para aquele lado de São Sebastião do Paraíso, Passos. Ele veio aqui vigiar para ver se o trem e o café dele lá de Jacuí vai ser embarcado também, viu, doutor Fernando? Ele veio vigiar isso. Então, é uma alegria muito grande ter o vice-presidente da Assembleia aqui conosco. Essa reunião se destina a debater as atualizações dos estudos do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nós queremos passar a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece o presenso de todos. Na qualidade de coautor do requerimento de origem, eu passo as minhas considerações iniciais, mas indago de pronto se o vice-presidente da Assembleia e o deputado Antônio Casarantes gostaria de fazer uso da palavra agora. Mas, depois, está conosco também o deputado Zé Reis. Sua Excelência nos acompanha desde Januária. Será que está em Januária Zé Reis? Está nos acompanhando lá, faz parte também da Comissão de Consumo e Justiça, liderada pelo nosso presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, indago o deputado Dalmo, se deseja fazer uso da palavra. Posteriormente, deputado Mauro Tramonte, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, gostaria de fazer uso da palavra? Eu agradeço, presidente João Leite. Obrigado. Vou acompanhar apenas esses maravilhosos trabalhos que vocês estão fazendo aí, é de tirar o chapéu. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Vice-presidente Gustavo Mitre, deseja fazer uso da palavra? João, bom dia. Bom dia. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Bom dia a todos. Ontem o dia foi tumultuado para nós todos na Assembleia, eu queria mais uma vez reiterar o prazer, a honra de ter relatado e de ter sido escolhido por Vossa Excelência, pelo deputado Carlos Pimenta, pelos outros nossos pares, para relatar uma PEC que vai mudar o destino das ferrovias em nosso Estado. E, mais uma vez, eu reitero o meu agradecimento a você, João. Muito obrigado e que tenhamos uma boa reunião. Muito obrigado. Deputada Celise Laviola, gostaria de fazer uso da palavra nesse início. Deputado Zé Reis, gostaria de fazer uso da palavra. Só mesmo agradecer, presidente, e parabenizar pelo trabalho. Vamos juntos, senhor. Obrigado, deputado Zé Reis. Obrigado pelo apoio, junto com o deputado Dalmo, na Comissão de Constituição e Justiça, aos projetos e a PEC, também oriunda da Comissão de Ferrovias da Assembleia. Queria, portanto, agradecer a presença de todos, especialmente da nossa frente ferroviária. Estamos acompanhando como que ela tem se organizado no Estado de Minas Gerais. Recentemente, tivemos o contato com as pessoas de Ponte Nova, secretário, uma grande mobilização em Ponte Nova também, e uma grande movimentação em Monte Carmelo, Monte Carmelo querendo a volta do transporte do café da Cochupé, essa matéria que entende Antônio Casarantes, da Cochupé, que serve a Nespresso, todo esse exporta para o mundo, gostaria muito do retorno da linha que já existia de Monte Carmelo a patrocínio, dando oportunidade para a saída. Então, é uma demanda monumental e nós queremos muito agradecer à NTF, que entendeu a importância de apoiar Minas Gerais nessa iniciativa, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o governo do Estado de Minas Gerais, a população de Minas Gerais, com essa frente fantástica de retomada ferroviária do Estado. e nós queremos agradecer também muito todos que têm contribuído com este esforço. Queria aqui agradecer o secretário Fernando Marcato, André Tenuta Azevedo. Agora nós temos um líder. Agora nós temos um líder para seguir, o secretário Fernando Marcato, ele realmente, e olha que ele tem, além desse desafio que são as ferrovias, tem a questão rodoviária, muito séria no Estado de Minas Gerais, por conta do tamanho da malha rodoviária de Minas Gerais. Hoje, na chegada, ele preocupado com a 290 de Dalmo Ribeiro. Muitas vezes as pessoas falam que deputado só pode ter um mandato, não pode ter mais. Dalmo tem seis e até hoje não conseguiu resolver o problema da 290, mas ele não desiste. E agora ele recebeu um apoio grande aqui do doutor Fernando para o sonho dele, entrou aqui na Assembleia Legislativa. Na hora que ele subia na tribuna, eu pensava, o Dalmo vai falar da 290. Ele é incansável. Então, a demanda, o desafio para o secretário Fernando, e eu queria agradecer muito sua excelência pela maneira como assumiu a questão ferroviária em Minas Gerais. A gente aguardava isso, não é, André? A gente aguardava uma liderança que ouvisse e trabalhasse. tem um papel importante da Assembleia nessa questão que criou esse marco legal. Hoje nós temos uma superintendência ferroviária no estado, Torovânia, dá uma alegria muito grande, presente em todos os momentos, representando a secretaria. Então, é uma palavra de agradecimento. Queria agradecer muito a Fundação Dom Cabral também, agradecer o professor Paulo, o Ramon Vitor César. Não tem hora da gente compartilhar com eles as demandas e eles imediatamente responderem os questionamentos, estudarem e a coisa não para de crescer, viu, professor Paulo? Nós estamos com demandas, até rascunhei aqui com as demandas da última semana. Apareceu a demanda de Diamantina para Corinto para escoar pedras, quartizito, é tudo exportado para a China. Então, eles querem chegar em Corinto na VLI e eles querem operar a linha, o consórcio de empresas que extraem pedras ornamentais na região de Diamantina. Surgiu Monte Carmelo para escoar, Manhoaçu, com a liderança da Celise da Viola. Então, nós temos uma demanda muito grande, muito trabalho, quero agradecer muito, professor Paulo, a disposição da Fundação de estar recebendo sempre. Votamos agora na fiscalização financeira e orçamentária também as ações, deputado Arantes, para o próximo ano na lei orçamentária. Nós temos uma boa notícia para os ferros chatos e para o secretário. Os deputados vão poder colocar emenda nas ferrovias. Olha que coisa espetacular. Vão poder colocar emenda orçamentária nas ferrovias para a retomada ferroviária. Então, nós estamos muito entusiasmados com tudo que está acontecendo e agora vejo também o entusiasmo do secretário Fernando já pensando como construir como construir a regulamentação de todo marco legal. A secretaria tem que regulamentar por decreto como vai funcionar todo esse pensamento que passou pela Assembleia Legislativa. Aqui também uma palavra de agradecimento à assessoria da comissão, todas as assessoras, agradecimento à consultoria da comissão, doutor Gustavo, incansável, acompanhando cada movimento dentro da Assembleia Legislativa e agora nós estamos fazendo essa entrega ao secretário Fernando Marcato que a gente espera que com a sua liderança, grande líder ferroviário do Estado agora, ele possa levar à frente. Trago para o senhor também uma manifestação do presidente Agostinho Patrus, ele deverá nesses dias ainda junto com o vice-presidente Antônio Casarantes promulgar a emenda constitucional 43, nós todos estaremos presentes e termos a partir daí com o secretário Fernando Marcato a regulamentação de todo esse marco legal. Bom, nós temos muitas coisas, eu agora guardo o caderno de legislações ferroviárias do Estado, para eu não perder nenhuma, está tudo aqui com a PEC também, com a primeira legislação orientada pela frente ferroviária que foi da proibição da retirada de trilhos. Então, eu queria agradecer a presença de todos e passo a palavra imediatamente ao secretário Fernando Marcato. ao professor Toninho, Antônio Augusto Moreira de Faria, da UFMG, diretor do Minas Trídeo, está conosco também remotamente. Passo a palavra então ao secretário Fernando Marcato, o nosso líder da retomada ferroviária em Minas Gerais, que será realmente um marco para o nosso Estado e para o Brasil também. O senhor tem a palavra. deputado João Leite, realmente é uma honra para mim estar aqui e nós estávamos ajustando essa minha vinda aqui à Assembleia em função das diversas agendas e eu tive a sorte de vir justamente no encontro, na reunião da Comissão Provovia na data posterior, imediatamente posterior à aprovação desse que eu diria é um marco histórico para as ferrovias e o senhor disse para as ferrovias mineiras, mas eu ousaria dizer que isso é para as ferrovias do país. Minas e ferrovias caminham juntas, se misturam e Minas poder liderar esse processo ele é um fator indutor para que outros Estados sigam da mesma forma. Além disso, o nosso trem anda mais rápido, porque o governo federal está com a 261, mas ainda não aprovou. Aqui na Assembleia está aprovado já esse marco legal que é fundamental para desenvolver um setor que, infelizmente, eu vou até trazer aqui na minha apresentação depois que o professor Paulo Rezende fizer a dele, mas, infelizmente, foi deixado de lado por muito tempo, mas não existe um país desenvolvido no mundo que não tenha a ferrovia como, se não o seu principal modal ferroviário logístico, enfim, como um modal logístico prioritário. E o Brasil se esqueceu disso. Não à toa, e o senhor falou aqui das rodovias 290, lá em Ouro Fino, Pozo Alegre, a 111, Ipanema, Maniuaçu, que é a deputada Celise, mesmo as rodovias do Norte, deputado Zé Reis, a 050 e as demais rodovias ali da região de São Sebastião do Paraíso, o Paço, que o deputado Antônio Carlos Arantes tão bravamente vem defendendo e vem exigindo investimentos na região. Não à toa, elas também estão deterioradas. Por que elas estão deterioradas? Porque nós tiramos o grande transporte que deveria ser feito por ferrovia e sobrecarregamos as rodovias. Qualquer especialista de primeiro ano de faculdade de transporte e logística sabe que cargas pesadas de longa distância não deve ser feita por meio de rodovia, deve ser feita por meio de ferrovia. E nós insistimos em sobrecarregar as nossas rodovias. E aí as consequências são trágicas. O deputado Dalmo me entregou um dossiê sobre a 290 que é de chorar. A quantidade de vidas perdidas no último ano lá na 290 é praticamente uma guerra. É um campo de guerra. E isso nós não podemos deixar. Costumo dizer que cada acidente que ocorre em uma rodovia são 3 milhões de reais gerados de prejuízos à sociedade para além das perdas que essas são irreparáveis e imensuráveis. Então, a ferrovia também salva a vida. A ferrovia ela também despolui o meio ambiente. É um modal muito mais ambientalmente muito mais seguro do que o modal rodoviário. Então, quando a gente fala em logística em multimodalidade não tem sentido nenhum ficarmos presos num modelo que o Brasil enfim optou por um conjunto de razões ainda na década de 40 de 50 mas que é momento da gente mudar. O governo federal vem fazendo um trabalho importante para as grandes linhas troncais as renovações e tudo mais mas os estados têm um papel eu diria que são as startups ferroviárias. As short lines são as startups ferroviárias. E eu vou trazer isso aqui na minha apresentação para mostrar como a principal economia mundial na década de 80 não somos só nós que temos problema na década de 80 eles estavam as ferrovias estavam em situação de miséria estavam prontas para quebrar e a salvação se existisse a PEC 43 seria a PEC 43 lá nos Estados Unidos não sei como que é PEC em inglês deputado o senhor que viajou o mundo jogou em vários times o senhor jogou no Cosmos não no Cosmos não mas enfim a PEC 43 ela a equivalente lá nos Estados Unidos foi quem revolucionou o modelo ferroviário no país naquela grande economia e a gente com alguns anos aí 40 anos de atrás mas agora graças a liderança do senhor da comissão pró-ferrovias deputado Dahlman deputado Antônio Carlos Arantes deputado Mauro Tramonte Zé Reis todos os que estão aqui nos vendo deputada Celice eu acho que é o momento da gente revolucionar então eu queria tomar a liberdade o professor Paulo Rezende está aqui conosco à distância ele por uma recomendação da própria Fundação Dom Cabral não pode estar aqui presencialmente essa é uma orientação da Fundação mas nós combinamos que ele faria a apresentação do PEF né do deputado a Laura chegando deputada Laura que também trouxe pra gente deputada uma preocupação com uma short line na região de a senhora teve conosco também trouxe uma preocupação específica e eu acho que essa essa reunião serve inclusive pra gente poder debater esse tema e deputado eu queria chamar ao professor Paulo pra que pudesse apresentar o PEF que hoje se tornou política de estado tem validade de 15 anos pela legislação logicamente a gente pretende atualizá-lo com maior frequência mas ele hoje o que está sendo feito o PEF se tornou política de estado e o objetivo então é que ele sirva como um orientador pra que possamos nesse decreto regulamentador que nós até combinei aqui com o doutor Gustavo se o senhor não me permitir a gente roubar algumas horas dele aqui só não vai me mandar a fatura depois viu deputado mas o doutor Gustavo disse que vai doar algumas horas pra nos ajudar na redação do decreto que a gente pretende muito rapidamente já soltá-lo eu tenho a sensação que é um decreto que vai beber de fontes já existentes a autorização nessa área de infraestrutura é algo que já existe em outros setores o setor portuário o próprio PL261 traz alternativas importantes pra viabilizar juridicamente a autorização e a gente pretende então rapidamente montar eu vou primeiro passar a palavra ao professor Paulo eu acho que essa é a minha apresentação mas eu pediria aqui a nossa temos a do professor Paulo é a outra é a outra do professor Paulo claro Ana não pode fazer que eu vou eu preciso dar um falar algo aqui você vai mudando então enquanto isso tá Ana obrigado Ana eu queria como já fez o secretário registrar a presença da nossa líder Laura Serrano aqui ela deve estar falando com o senhor sobre a Bahia Minas e a Bahia Minas tem um detalhe o prefeito de Caravela Silvio Ramalho foi reeleito e ele queria vir aqui hoje ele queria vir eu estive lá e foi quando o professor Paulo me ligou dizendo que o senhor tinha falado sobre fazermos o estudo da Bahia Minas o prefeito Silvio Ramalho ficou muito feliz e a deputada Laura tá interessada nesse trecho que é um trecho impressionante deputado Gustavo Santana Neilando Pimenta que povo todo tá muito entusiasmado com aquela passagem nós fizemos um levantamento da carga minha assessora Bruna Rodrigues a família tem uma grande fazenda lá e ela fez um levantamento da região toda álcool açúcar gado madeira celulose que 90% é pra exportação entra lá naquelas barcaças no porto de ponta de areia eu estive lá eu fiquei impressionado Laura tem um guindaste finlandês ele embarca e desembarca daqueles tritrem é um caminhão ele é um trem ele é um comboio impressionante aquele caminhão em dois minutos aquele guindaste tira toda aquela madeira e coloca nas barcaças que vão pra Aracruz e embarcam pra China e pra outros lugares então ali é é impressionante eu fiquei muito impressionado então eu imagino que Laura dentro de todas as lutas dela essa é uma uma luta que ela tem feito permanentemente o senhor queria comentar algo só passar a palavra pro professor Paulo e dizer que talvez a sugestão é que a próxima reunião seja feita em Caravelas dada a beleza do lugar podemos ir pra Abrolhos também o senhor me lembrou uma coisa que o prefeito Silvio Ramalho falou comigo e André Tenuta me lembrou recentemente o senhor não precisa de autorização da NTT pra retomada pra Caravelas porque Silvio Ramalho me falou quando eu estive lá e André Tenuta lembrou isso Minas Gerais comprou o território dentro da Bahia a partir de Serra dos Aimorés até Ponta de Areia nós temos praia que bom 12 quilômetros pertencem a Minas Gerais ele me mostrou os documentos lá e ele perguntou pra mim vendo a Assembleia Exativa o que eu faço com essa terra de Minas Gerais que está aqui é um negócio impressionante vamos mudar a cidade administrativa pra lá muito bem tem a palavra então o nosso querido professor eu queria só dizer que a liberação do Gustavo eu não tenho autoridade mas o vice-presidente da Assembleia tem não é pra ajudar está liberado professor Paulo Rezende muito obrigado pela sua presença o seu trabalho em favor de Minas Gerais e o líder Fernando Marcato falou que é que é para o Brasil também o senhor tem a palavra muito obrigado muito obrigado deputado João Leite um bom dia a todos vocês me ouvem bem vai sim estamos ouvindo ok se puder se pudermos ter a projeção sim a Ana já está fazendo mostrando parece a primeira lâmina ok Ana não está aparecendo pra mim eu sigo na minha apresentação aqui é melhor e vou pedindo pra você passar ela vai ela vai dar ao senhor visibilidade então ela pede só um tempo Ana está pedindo um tempo e vai então eu queria aproveitar deputado e saudar ao senhor saudar a todos os deputados em seu nome agradecendo mais uma vez e já adiantando que todas as vezes que o senhor nos acionar nós temos a honra de responder porque o senhor tem tido uma contribuição eu diria que se nós estivéssemos em outras situações em outras regiões onde já tivemos a oportunidade de realizar estudos dessa natureza e aqui o secretário Marcato citando os Estados Unidos nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a questão de short lines e também de planejamento de transporte passageiros e cargas nos Estados Unidos e jamais tivemos jamais tivemos o apoio institucional tanto do governo dos Estados nos Estados Unidos quanto dos seus congressos das suas assembleias das suas câmaras então essa participação para nós dos senhores é absolutamente motivo de agradecimento então eu queria saudar o secretário Fernando Marcato e mais uma vez muito obrigado pela sua contribuição deputado João Leite o secretário Marcato ele é realmente diferente nós estamos em excelentes mãos e eu posso provar que ele e Vânia eles não dormem eu queria saber uma hora dessas eu queria saber que horas que eles conseguem dormir porque nós recebemos deles questões observações sugestões 24 horas me impressiona não é bom então eu ainda eu não estou vendo a minha apresentação professor professor o senhor me ouve eu peço eu vou suspender por 30 segundos para que a Ana possa colocar para o senhor ver a apresentação estão suspensos nossos trabalhos por 30 segundos eu creio que a Ana resolve Antônio precisa parar para ela fazer a operação eu concedo a palavra a seguir a você também Silva Gomes gerente técnico da agência nacional de transportadores ferroviais NTF representando Fernando Simões Paz diretor presidente porque ele tem um compromisso então eu passo a palavra para que ele possa se manifestar e logo depois teremos o professor Paulo Rezende professor Paulo daqui nós não estamos conseguindo a Ana não está conseguindo resolver então eu queria sugerir que o senhor na apresentação então acompanhasse dentro dos seus escritos aí mas por agora conceder a palavra ao Eider e depois iremos para o senhor novamente professor tem a palavra Eider bom dia deputado João Leite obrigado pela oportunidade bom dia a todos cumprimento a todos em nome do deputado João Leite e também do secretário do mercado da independente Ivânia e do professor Paulo Rezende aí a todos também da FTC eu cumprimento e bom dia bom com parte aí do nosso diretor Fernando Paz da NDRF para a gente também é uma honra participar desses encontros né participar em conjunto com a secretaria com a CINFRA e com a Assembleia Legislativa na Constituição do 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 que vem sendo muito bem conduzido aí pela pela fundação um trabalho bastante técnico muito bem embasado e que até diante de toda toda a situação que vivenciamos esse ano aí está conseguindo entregar o do caso original né dentro do cronograma isso também é importante e revela o esforço aí da fundação dedicou ao trabalho assumindo esse compromisso no início quando nós a contratamos e entregando aí o PEF né com a previsão aí dentro do nosso cronograma e o PEF cada vez mais se torna importante né deputado João Leite como todos já falaram aí nós tivemos a Assembleia o Estado de Minas Gerais deu mais um passo importante com a aprovação do do PL né 1699 onde o PEF foi instituído como instrumento de política isso é importantíssimo né para o desenvolvimento na infraestrutura ferroviária do Estado a PEG 43 que inclui o tema também de autorização para a construção do Estado isso é importante e isso tudo é importante esses instrumentos porque a gente tem também aí o PLS 261 né que também é espaço para discussão e para questão da autorização seja para novos trechos seja para trechos devolvidos ou a serem devolvidos né então é importante esse trabalho conjunto a gente acho muito importante esse trabalho conjunto que o Estado de Minas Gerais vem fazendo como nas palavras iniciais do professor Paulo né a participação de todos os atores né então a gente entende ser muito importante e muito positivo né essa ação do Estado de Minas Gerais porque a gente pode ligar né trabalhar em conjunto seja via PLS 2001 seja via os projetos de lei o 699 e a PEC né para que a gente possa construir né e ter esses projetos que possam estudar pelo PF né promovendo o desenvolvimento do transporte roviário da utilização de trechos que ainda serão devolvidos ou que já foram devolvidos também dentro dessa linha de de autorização seja seja via federal seja via estadual né a gente tem exemplos também outros modos de transporte né no rodoviário esse essa atuação né federal para determinados trechos então é muito importante a gente queria deixar essa palavra né e a NTF continua e sempre estará à disposição para as discussões não só do trabalho do PF que a gente já participa em coisas do Conselho nas nossas reuniões aí do grupo do PEC como o professor Paulo falou a Vânia os secretários não dormem de fato e a gente está aqui para apoiar e para contribuir no que for preciso então contem conosco obrigado e um bom dia a todos eu desde já peço desculpas porque as onze horas que eu não mas acompanhar aqui a audiência vai e tem temos nosso equipe também acompanhando pelo site também a audiência e ficamos à disposição para ajudar para responder futuramente com o PEC Obrigado Eider agradecemos a NTF por essa participação tão importante para Minas Gerais registro a presença do Otávio Paraviso Bregalda gestor de qualidade líder de inovação do Porto Seco de Varginha a todo mundo de olho em vocês o estado inteiro que é um porto seco viu Otávio agora sim professor Paulo Rezende vamos ouvi-lo vocês me ouvem bem estamos te ouvindo bem professor muito bem então eu gostaria de realizar uma apresentação rápida indo nos pontos principais das atualizações do PF de Minas Gerais então se nós pudermos passar para o slide dois aqui vocês vão ver os senhores vão ver qual é a situação o cronograma revisado e atualizado do do PF onde estamos em fase final e eu vou melhorar ainda mais no outro slide essa atualização o PF tinha como o Eider mesmo disse um cronograma que nós estamos seguindo a risca desde o princípio das nossas conversas no final do ano passado ele tem capítulos ele é composto de capítulos aqui nós temos as principais atividades e se os senhores observarem nós já temos pela legenda de cores nós temos aí então duas cores principais a cor das barras em verde que são atividades já realizadas programadas e realizadas concluídas pelas barras alaranjadas e alguma coisa em final realmente no final que são essas barras alaranjadas com essa pequena seta na ponta isso significa que nós terminamos terminaremos o PF até dezembro e em janeiro realizaremos todas as revisões tudo o que for necessário aliás agradeço toda a equipe da CEINFRA comandada pela Vânia com as revisões e os capítulos e com sugestões extremamente interessantes podemos passar então para o próximo onde aqui eu apresento em primeira mão para todos esse é o PF em seu sumário ele é composto de seis capítulos aqui nós temos o detalhamento de todos os capítulos estamos agora nesse momento já trabalhando o capítulo cinco com resultados gerais já alcançados já confeccionados estudos de pré-viabilidade de passageiros prontos e estamos nos empenhando para um detalhamento muito muito bem feito se Deus quiser conseguiremos da questão das viabilidades de transporte de cargas das propostas de cargas todos esses outros capítulos estão prontos e estão em fase de revisão revisão pelo grupo técnico do PEF montado desde o ano passado revisão pela equipe da CEINFRA e revisões também de formatação de edição etc nós eu queria ressaltar que muito foi questionado nos workshops nos nossos encontros anteriores que nós precisaríamos não só de analisar propostas mas também de fazer um retrato de fazer uma análise detalhada das atuais ferrovias em Minas Gerais e fizemos é o capítulo 3 onde nós temos aqui todo o detalhamento das operações por concessionária temos temos a oferta de transportes em todos os modais temos um capítulo que é muito importante que é o multimodal e aqui nesse capítulo multimodal os senhores vão observar que de onde iniciamos o PEF como o secretário Marcato disse o PEF começou fora do Brasil começou no Mercosul começou no corredor de Santos no corredor do norte do Brasil ferrovias no Brasil hoje são um tabuleiro de xadrez onde cada movimento representa o futuro das diversas concessões e da confiança dos investidores então não se pode de forma nenhuma tratar num plano estratégico de ferrovias Minas Gerais como uma ilha nessas em todas essas questões pertencemos a um continente e temos que tratar também das nossas ligações rodoviárias portuárias hidroviárias assim foi feito esse então o sumário do PEF e eu gostaria de no próximo slide apresentar para vocês e tudo que eu vou apresentar será objeto de revisões os senhores terão oportunidade de fazer revisões detalhadas nós não não temos nada a não apresentar para vocês inclusive todas as nossas metodologias todas serão apresentadas então por favor se a gente puder ir para o próximo slide a missão que foi definida para o PEF é realmente ter um instrumento como o secretário Marcato disse e reafirmado pelo deputado João Leite e a comissão que é um elemento que é um instrumento de estado por isso a missão do PEF é desenvolver condições técnico-científicas baseadas nos conceitos consolidados de planejamento estratégico com a utilização de metodologias de análise de cenários de curto médio e longo prazo estamos projetando demanda para 2050 e considerando propostas de diferentes regiões diferentes propósitos e agentes da sociedade mineira para a promoção de decisões de investimento no sistema ferroviário do estado nós não tomaremos o PEF não tomará decisão de investimento o PEF é um instrumento para que o estado decida onde investir e onde procurar investimento eu quero dizer com isso é que o PEF não tem como propósito indicar ou priorizar nada o nosso tempo o PEF tem que ser capaz de promover o desenvolvimento econômico social de Minas com todo respeito ao meio ambiente essa é a missão do PEF e se nós seguirmos no slide a frente por favor o PEF demonstra algumas oportunidades os resultados que temos demonstram oportunidade de captação de recursos para as ferrovias em Minas Gerais a partir de um plano estratégico que hoje podemos afirmar é único no Brasil em amplitude diversidade e volume de investimento nada no Brasil hoje é parecido com isso e provavelmente temos pela amplitude envolvendo passageiros e cargas nós temos que consultar a história para ver se um dia tivemos um plano com essa amplitude é uma oportunidade como o secretário Marcap disse de integração da malha ferroviária de Minas com portos outras redes de ferrovias e rodovias do resto do Brasil é uma oportunidade de retomada do transporte passageiros em Minas Gerais a partir do aproveitamento de malhas existentes não operacionais ou compartilhamento de corredores de carros uma oportunidade que nós temos e o secretário Marcato vai colocar isso para todos nós é muito importante trazer a implantação das short lines para levar a importantes desenvolvimentos de economias locais nós estamos aqui falando que o PEF irá tratar e criar oportunidades para que linhas de 40 45 50 70 até provavelmente 100 km sejam geridas por instituições por indústria por investidores e até mesmo por concessionárias capazes de fazer o que conectar importantes áreas como estações aduaneiras do interior no caso de Varginha por exemplo é o que nós estamos conversando no caso de Chaveslândia o Triângulo Mineiro tantas outras no caso de alguns ramais e plataformas multimodais na região metropolitana de Belo Horizonte essas short lines serão uma grande oportunidade para o aproveitamento de linhas que hoje estão de uma certa maneira que não são interesse do grande corredor essa é uma oportunidade finalmente ampliar os nossos trens turísticos e ramais metropolitanos inclusive para o caso de Belo Horizonte uma integração direta com o trem metropolitano é que se Deus quiser conseguiremos a implementação da linha 2 do metrô podemos passar por favor então eu gostaria de colocar para vocês os primeiros os principais resultados teremos um workshop já na próxima semana onde todos esses resultados serão detalhados mas aqui eu gostaria de trazer uma visão mais geral começando pelo transporte de carros pode passar qual é o nosso grande objetivo no transporte de cargas no PEF a matriz de transporte de Minas Gerais hoje apresenta uma concentração de 84.7% de toda sua tonelada útil em minério de ferro em tonelada quilômetro útil isso significa 80.4% o que o PEF prevê já é um resultado o PEF prevê uma expansão na nossa carteira de produtos transportados já a partir de 2035 podendo acontecer antes se alguns projetos que nós indicaremos forem implementados antes disso então se forem implementados nós podemos trazer no prazo de 15 anos a nossa carteira para 51% de minério de ferro e 49% distribuídos principalmente para granéis agrícolas combustíveis e manufaturados em algumas situações que também mostraremos carga geral contêineres etc nós estamos prevendo um crescimento se implantarmos parte do PEF um crescimento médio anual nas nossas ferrovias de 2.4% entre 2030 e 40 e 1.9% entre 41 e 50 e finalmente como eu disse oportunidades de aproveitamentos de cerca de 800 quilômetros de short lines conectando plataformas multimodais entrepostos aduaneiros e outras estruturas como estamos fazendo isso por favor próximo slide nós estamos fazendo através da análise de propostas que nos foram enviadas todas as propostas foram consideradas sem exceção algumas delas simplesmente foram conectadas a outras propostas eram propostas que de um determinado segmento ferroviário e outra proposta de um segmento subsequente então nós juntamos isso porque em ferrovia não faz sentido principalmente para cargas a não ser que seja online não trabalhar com o conceito de corredores então estamos trabalhando com o conceito de corredores analisando finalmente trazendo os diagramas unifilares de carregamento de cargas diagramas desses que serão disponibilizados para todos para que haja simulações para que todos possam fazer simulações de talvez um estudo que conheçam que vai provocar um aumento de demanda todas essas simulações poderão ser feitas porque nossa metodologia será baseada em simuladores cada um de vocês vai poder simular da forma que quiser esses grandes corredores podemos passar então então esses são os corredores e aqui a gente já mostra a subdivisão da matriz de transportes em cada um desses corredores analisados então os senhores podem observar aqui que estamos não só olhando para o minério de pé mas também vários outros produtos começam aqui a surgir como extremamente importantes para o sistema ferroviário de Minas como eu falei manufaturado soja em grãos farelo de soja carvão mineral combustíveis outros minerais milho em grãos enfim tudo isso a gente pretende implementar com uma questão ferrovia é incremental por natureza não podemos avançar em tudo e não gostaríamos de apresentar para vocês uma uma ilusão científica de que as ferrovias de Minas nós estamos projetando para que no curto prazo comecem a transportar veículos comecem a transportar produtos de alto valor agregado não é bem assim ferrovia trabalha com economia de escala e disso não pode se abrir mão e nenhum país nesse mundo abriu mão da economia de escala então é preciso que Minas tenha uma estratégia em primeiro lugar reduzir a dependência ferroviária de minério de ferro e aos poucos sem provocar rupturas em OPEX sem capem sem provocar rupturas nos contratos que temos nós teremos a oportunidade de explorando outras regiões trazer principalmente no curto prazo os granéis agrícolas os combustíveis e alguns manufaturados pode passar por favor isso acontece que a nossa análise de cargas vai muito além a questão econômica muito se pensou que a nossa visão seria uma visão no PEF puramente econômica uma visão para atendimento desse ou daquele interesse e aqui eu mostro pra vocês que os nossos corredores as nossas análises estão sendo feitas para cargas com base por exemplo no mapa da esquerda do PIB per capita das regiões e o mapa da 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 esquerda desculpa o IDH por município e o mapa da direita é o PIB per capita dos municípios vocês podem observar aqui que Minas que nenhuma região de Minas foi deixada de lado nos grandes corredores ferroviários tanto para projetos chamados Brownfield que são aumentos de capacidade da rede atual como também Greenfield novas linhas todas as regiões inclusive aquelas que possuem hoje o IDH menor o PIB per capita por município menor todas estão sendo contempladas obviamente para se criar economia de escala em cargas nós não podemos apresentar para vocês aqui uma uma rede extremamente ramificada o nosso centro é multimodal grandes corredores que estão sendo apresentados aí nós temos simulações também de integração com rodovias integração com hidrovias que também com portos por favor podemos passar o secretário machado vai apresentar para vocês uma já uma trabalho feito dentro da CINFRA sobre o volume de investimentos que nós estamos conversando aqui em cargas e secretário na hora que o senhor for apresentar se houver alguma dúvida por favor alguns custos os três de passageiros são 20 ramais analisados mas 40 alternativas foram estudadas dessas 40 se transformaram em 20 ramais mais uma vez estavam repetidos estavam coincidentes nenhuma alternativa foi deixada de lado 166 municípios atendidos os nossos levantamentos significando quase 27 milhões de habitantes 3.310 quilômetros de linhas com uma possibilidade de atendimento anual de 27 milhões de passageiros com investimento se realizava nos próximos anos de quase 10 bilhões pode passar por favor detalhando um pouco mais e iniciando pelos trens turísticos nós temos aqui 11 ramais com 26 municípios atendidos 1 milhão de habitantes 500 quilômetros de linhas de trens turísticos sendo analisados chegando a atender quem sabe se tudo correr bem 1.2 milhões de passageiros por ano eu queria mostrar para todos também que esse mapa aí ele pode parecer que são ilhas nos trens turísticos não por favor se vocês projetarem o próximo observem que esses trens turísticos conectados a outras rodovias por exemplo também vão chegar em áreas com uma população estimada né essa população estimada veja existe abrangência em minas gerais também não demos preferência e hierarquizamos essa ou aquela região onde nós recebemos propostas para análise elas foram consideradas levamos em consideração o PIB por município levamos em consideração o IDH levamos em consideração os ativos turísticos de cada cidade de cada município onde essas esses ramais esses trens turísticos passariam indo um pouco mais para frente na questão do transporte regional por favor pode passar transporte regional de passageiros nós consideramos oito grandes ramais as alternativas estudadas foram cento e vinte desculpa foram deixa eu só olhar oito grandes ramais estudados só que nós chegamos a estudar para três de passageiros vinte e duas alternativas esse sim esses ramais essas vinte e duas alternativas elas sofreram agregação em corredores simplesmente isso repito cento e vinte e sete municípios que podem ser atendidos e com investimento chegando a três ponto cinco bilhões duas mil seiscent dois mil seiscentos e setenta quilômetros de linhas analisadas para implantação de transporte passageiros transporte passageiros em linhas não operacionais transporte passageiros em linhas com alta capacidade ociosa transporte passageiros com linhas hoje aproveitadas para carros com possibilidade de compartilhamento tudo isso foi levado em consideração além de também muito além do econômico pode passar por favor apresenta para vocês aqui o que que significa análise de treinos passageiros em minas gerais por PIB per capita observem aí não tivemos nenhuma restrição a nenhuma região o máximo que se pode fazer nós não tínhamos mais propostas a analisar não tínhamos mais corredores a formar está aí são corredores principalmente aproveitando as linhas atuais sejam elas da condição que for e finalmente pode passar por favor a análise dos ramais metropolitanos integramos os ramais ao metrô de Belo Horizonte integramos os ramais a algumas linhas que hoje tem uma capacidade mais ociosa e com possibilidade de aproveitamento inserimos a análise de todos os estudos existentes para analisar em otim não dispensamos nenhum estudo realizado no caso de Brumadinho nós temos dois estudos muito importantes muito detalhados inclusive um deles já de posse os dois mas um desenvolvido com muita competência pelo governo do estado então isso quer dizer que nós não dispensamos também nenhum estudo anterior o que nos foi enviado foi considerado pode passar por favor estamos terminando quais são os próximos passos os próximos passos são realizaremos na próxima semana um workshop para apresentação dos resultados detalhados já incluindo os estudos de previabilidade para o transporte passageiro e o estudo de demanda completo de todos os trens de cargas finalização na sequência ainda em dezembro finalização de todos os estudos de previabilidade para trens de cargas e fichas técnicas de todas as propostas analisadas apresentaremos a fundação dão cabral apresentará com base na sua própria metodologia na metodologia desenvolvida para o pefe uma priorização de investimento será o nosso ponto de vista que está encontrado devemos entregar sim sugestões de investimento tanto para cargas quanto para passageiros usando a nossa própria metodologia apresentaremos também o caderno na sequência está sendo desenvolvido pela fundação João Pinheiro o caderno de orientações para os municípios que será entregue para a assembleia e para o governo do estado para que sempre que um município queira propor algum trem alguma ferrovia para a região nós teremos toda a metodologia todos os passos que esse município deveria ser orientado a seguir e além disso apresentaremos simuladores para trens de passageiros e cargas para que todos possam simular mudar as variáveis da nossa metodologia e não concordarem que a tarifa usada a tarifa média usada para a projeção de capex e óperes de um determinado trem de passageiros seja turístico seja de cartas seja o passageiro regional seja o metropolitano se não concordarem com qualquer variável vocês terão oportunidade de um simulador para escolher aquela tarifa que acham que seria conveniente porque finalmente na entrega do nosso relatório final depois de todas as revisões realizadas que acontecerá se Deus quiser para ser apresentado vamos combinar depois com a sempre a NPE mas gostaríamos dos trabalhos da Assembleia retomando no ano que vem pudessem ter como um dos elementos como um dos projetos a ser analisado o relatório final do PEF esse é o nosso compromisso e mais uma vez é o único o único projeto o único plano já realizado no Brasil onde toda a sociedade terá conhecimento detalhado da metodologia e mais ainda poderá fazer as suas próprias simulações para que esse plano se transforme realmente num elemento num objeto de estado do estado de Minas Gerais muito obrigado obrigado professor eu especialmente fiquei feliz porque nós a partir de agora teremos já pronto né se alguém quiser colocar um trecho de cargas a fundação disponibilizará então toda a orientação trem de passageiros trem turístico parabéns trabalho maravilhoso nós estamos entusiasmados eu nós temos algumas manifestações já pela pela internet né TV Assembleia está aí para mais de 300 municípios levando essa mensagem a Rádio Assembleia também toda a comunicação da Assembleia trabalhando e nós já temos algumas manifestações mas agora vamos ouvir e ver também a apresentação do secretário Fernando Marcato o senhor tem a palavra muito obrigado deputado acho que nossa apresentação já está sendo projetada aqui queria só quando nós mencionamos aí a importância das ferrovias lembrar também do minério de ferro que hoje sai da Bolívia passando pelo Mato Grosso do Sul e chegando em Patinga de caminhão passando pelo Triângulo Mineiro onde nós temos a situação de rodovias crítica e isso me dói o coração de ver como esse tipo de transporte destrói nossas rodovias e certamente já existe aí a rodovia do Pantanal a ferrovia do Pantanal que precisa ser recuperada e essa carga poderia vir para a Ipatinga por modal ferroviário a gente precisa lutar para que isso aconteça mas eu vou tomar aqui um pouquinho do tempo dos senhores para que a gente possa depois que o professor Paulo Rezende fez a apresentação dele dizer que Dom Cabral dispensa apresentações das principais escolas de negócios pesquisa do mundo e o professor Paulo ele é referência nessa área logística então tem sido para mim uma honra aprender com ele outro dia deputado fiquei duas horas na carteira e ele me explicando tudo como funciona o pouquinho que eu falo aqui vem do conhecimento que o professor Paulo passa para a gente e o senhor brincou aqui com os ferros chatos e nós temos lá na secretaria a fada das ferrovias que é a Vânia está aqui conosco tem feito um trabalho incrível aqui de parceria desenvolvimento não está dormindo muito mesmo ela veio falar comigo assim que eu entrei ela falou secretário quero trabalhar tocar essa pauta foi Vânia você vai se arrepender e é hoje ela está dormindo duas três horas por noite mas feliz da vida então aqui com Gustavo viu Gustavo você toma cuidado aqui viu que a gente deputado Antônio Carlos a gente autorizou a gente vai abusar aqui da sua da sua especialidade aqui mas vamos lá bom eu trouxe aqui uma apresentação rápida o professor Paulo trouxe a visão do PEF que hoje é uma política de estado e os estudos de pré-viabilidade em fase de conclusão qual que é a grande vantagem de se ter isso eu costumo dizer que para desenvolver infraestrutura a gente precisa ter o tripé da infraestrutura o tripé da infraestrutura e eu converti quando cheguei a Minas ao triângulo da infraestrutura que é planejamento regulação e gestão e muitas vezes as pessoas gostam muito de falar em gestão em regulação mas o planejamento sempre é relegado porque ele fica é uma coisa etérea é papel é de longo prazo não dá voto e a gente precisa mudar essa cultura no Brasil porque quando você senta na cadeira de um secretário e você quer definir as prioridades a primeira coisa que você vai ver é cadê o planejamento aonde que eu vou investir aonde que eu vou priorizar e o PF ele serve para isso é um programa que seja quem estiver nessa nessa cadeira que hoje eu estou ele poderá saber que que a Fundação Dom Cabral desenvolveu um programa que dá um norte né e com o marco legal que a Assembleia aprovou direciona como que essa esse projeto precisa ser desenvolvido então eu reputo como talvez enfim uma das ações mais importantes que uma secretaria precisa fazer é o planejamento e o PF ele justamente serve para isso né então vamos vamos passar para o próximo slide primeira coisa eu não preciso ensinar o vigário a a missa a rezar a missa mas eu acho importante a gente lembrar porque que a gente acredita nas ferrovias como agente de indução do desenvolvimento econômico social primeira coisa eu já falei aqui mas é a diminuição do tempo de viagem e aumento da mobilidade né esse é um modal muito mais eficiente do que outros modais diminuição do tráfego nas rodovias e acidentes e obviamente o aumento da qualidade de vida e da produtividade da população terceiro tema que é pauta que ninguém pode esquecer redução dos níveis de emissões de CO2 né a ferrovia é um transporte verde é um transporte sustentável ele está no século 21 né a gente precisa ter a ferrovia como uma referência aí ela queima muito menos energia substitui combustível fóssil então ela é fundamental para a melhoria do meio ambiente naturalmente desenvolve infraestrutura e logística com integração aos demais modais ou seja ela é um indutor de desenvolvimento e de integração então é fundamental que a ferrovia exista para que isso ocorra naturalmente ela é indutora desenvolvimento econômico isso às vezes as pessoas dizem ah não mas essa área aqui não tem carga suficiente coloca uma ferrovia para ver ela tem um papel de atender a demanda existente mas quando você anuncia a possibilidade e o planejamento diz olha existe a possibilidade de uma rodovia de uma ferrovia nesse local a indústria o agronegócio dizem opa eu vou lá eu vou comprar terras lá essa essa área vai ser bem servida o deputado estava falando aqui da água como a gente vive uma situação de escassez hídrica deputado e a água tem esse fator também essa função ela é indutora de desenvolvimento econômico além de obviamente indutora de desenvolvimento social mas quando a gente fala em economia oferecer ferrovia oferecer água oferecer infraestrutura ela gera essa indução então isso é fundamental a gente precisa e aí a divulgação e transferência é fundamental esses dias eu estava conversando com empresários do sul de Minas e eles vieram me perguntar qual é o planejamento de investimento da secretaria eu fiquei um pouco assim ele falou não é porque eu quero instalar as minhas plantas na região do sul de Minas e eu quero saber se o senhor vai investir e vai gerar demanda para mim então o senhor vai me induzir vai induzir a economia local então essa função da gente divulgar deixar o plano transparente faz com que aquele espírito empreendedor o espírito animal empreendedor que costuma se dizer seja aguçado porque ele diz o estado está pensando em desenvolver negócios aqui eu quero participar então essa questão é fundamental e naturalmente o desenvolvimento do turismo e da cultura enfim lembrar 300 anos de Minas Gerais ontem tivemos aí um evento bonito com o nosso governador luzes da liberdade que o nosso secretário Leônidas organizou infelizmente teve que ser um evento pequeno no Palácio da Liberdade em função da pandemia mas o desenvolvimento turístico hoje Minas Gerais tem o selo de biossegurança para o desenvolvimento do turismo nós ganhamos esse selo o ministro Marcelo teve ontem aqui justamente para anunciar esses benefícios falou dos três turísticos e é importante a gente fomentar esse tipo de iniciativa também vamos para o próximo slide bom isso é o que eu falava um pouco antes eu gosto deste gráfico ele é um estudo da NTF que mostra países de dimensão continental lógico a gente não pode colocar Mônaco ou San Marino aqui a gente coloca só Rússia Canadá Austrália Estados Unidos e China que são países de dimensão continental e tal e quando a gente olha o verdinho essa é a participação do modal oi ai desculpa esqueci é de nada é a participação do modal ferroviário na na matriz logística de cada um dos países vocês podem ver como na Rússia ela é majoritária no Canadá está mais ou menos na mesma proporção que a rodoviária na Austrália também Estados Unidos ela tem até uma participação um pouco superior na China um pouquinho inferior e no Brasil nós estamos ali na zona de rebaixamento ferroviário então isso é para mostrar que uma boa política logística passa pelo modal ferroviário precisa ser incentivado só para trazer aqui alguns números um trem de 100 vagões ajuda a retirar 357 caminhões das estradas do país só esse número ele já é impressionante um vagão ele transporta 100 toneladas contra 28 toneladas de capacidade de um caminhão ou seja não faz sentido você optar pelo modal rodoviário para grandes cargas e na questão do impacto ambiental como eu já mencionei o modal rodoviário responde pela emissão de 6.25 milhões de toneladas de CO2 equivalente a 92% do total as emissões de CO2 do transporte ferroviário são 3,4 ou seja a gente está falando da metade e somente 5% do total logicamente que isso reflete hoje no Brasil a baixa participação do modal ferroviário também mas em números relativos nós estamos falando de não 6 perdão 62 né é isso 62 contra 3,4 quer dizer 20 vezes mais deputado aqui depois eu vou pedir para o senhor um óculos aqui porque está difícil de ver viu mas vamos seguir vamos passar opa não o que aconteceu gente temos apresentação aí vai nesse tem aí passa mais um vamos lá o que é que eu lhe passe pelo zap consegue projetar aí deixa eu colocar 98 oi Ana está bem estão estão suspensos os nossos trabalhos e nós estamos nesse momento o deputado Domingos Sávio conversando no Tribunal de Contas da União trata-se da renovação da antecipação da renovação da Vale chegaram algumas informações nós estamos acompanhando e estaremos informando logo após essa conversa que o deputado Domingos Sávio está tendo com o Tribunal de Contas da União a Ana está pronta não é Ana obrigado Ana então nós vamos continuar com a apresentação do secretário Fernando Marcato e temos aqui depois o deputado Domingos Sávio vamos ver que sua excelência nosso deputado federal e líder poderá nos falar da conversa que ele está tendo no Tribunal de Contas da União tem a palavra então o secretário Fernando Marcato bom muito obrigado deputado vamos nós podemos passar já para próximo mais um está ótimo quando a gente pega a questão da relevância do Estado de Minas no setor ferroviário nacional a gente nota também o quão importante é Minas Gerais na questão ferroviária ou seja o Estado está vocacionado para liderar a recuperação do modal ferroviário no país deixa eu olhar a barra verde nós estamos falando aí de volume de carga transportado no modal ferroviário praticamente metade é transportado em terras mineiras então isso é isso é muito muito relevante porque faz com que Minas tenha que ter uma uma preponderância uma liderança no tema a malha ferroviária mineira exemplo da malha rodoviária mineira é extremamente extensa e e portanto nós precisamos olhar para esse modal e aproveitá-lo não faz sentido deixar um patrimônio público ser deteriorado vamos passar eu não vou me alongar no PEF porque o professor Paulo Rezende já detalhou mas é só para que a gente possa contextualizar como que nós chegamos aqui em função dessa situação e em função da priorização desse modal ferroviário a gente vê a necessidade de ter um planejamento estratégico para o Estado que como eu já disse anteriormente hoje ele é uma política de Estado positivada na PEC 43 que foi aprovada e o plano é válido por 15 anos então esse plano que nós concluiremos já no início do ano que vem ele formalmente já foi reconhecido por lei e passa a ser a política pública a principal política pública de Estado na área ferroviária vamos em frente são mais dados eu vou deixar essa apresentação disponível mas aqui são mais dados que mostram a relevância do Estado no setor ferroviário nacional então em termos de carga geral de origem em Minas Gerais a gente nota aqui um crescimento expressivo nos últimos anos 17, 18 e 19 da mesma forma que no transporte de grãos após a construção do terminal integrador de Uberaba a gente nota ali um crescimento também exponencial a partir de 2017 então de fato Minas tem contribuído para o crescimento do modal ferroviário e da demanda por ferrovias no país bom e agora a gente chega no nosso ponto que na minha visão é o mais relevante a pergunta é muito bem fizemos um ótimo planejamento mas como vamos partir para a ação né e a ação na nossa visão para esse tipo de ramal ferroviário que temos no estado logicamente não dispensando as concessões mas eu chamarei atenção que o modelo institucional é o short line são as short lines né o que que o que que são as short lines o que muitas muitas pessoas chamam aí da última milha né elas são ferrovias menores que percorrem distâncias mais curtas e se conectam as grandes linhas troncais da rede ferroviária então nós temos uma política federal de grandes linhas ferroviárias e uma política estadual de short lines lembrando que hoje no senado está sendo discutido o PLS 261 cujo objetivo é dar força para essas short lines então o próprio congresso nacional está empurrando as short lines como uma política de estado e o nosso papel aqui em Minas após a aprovação da PEC 43 que autorizou o estado a conceder autorizações por prazos de 25 a 99 anos para empreendedores que queiram por sua conta e risco investir em linhas curtas em short lines mas aí vamos passar os senhores vão me perguntar bom mas por que então investir neste formato de linhas curtas e não no formato tradicional de concessões vamos para o próximo slide e aqui eu quero podemos passar eu quero trazer a experiência dos Estados Unidos que me parece ser a nossa referência em termos de modelo institucional esses são alguns números que nós estamos trazendo aqui que de maneira geral mostram como o setor ferroviário americano se desenvolveu a partir das short lines eu vou tomar a liberdade aqui deputado de me aproximar um pouquinho porque realmente estou com um pouquinho de dificuldade de enxergar aqui o nosso slide bom vamos lá nós temos aproximadamente 10 mil clientes atualmente que fazem uso das ah eu quero melhor ótimo eu vou lá embaixo então nós temos aqui aproximadamente 10 mil clientes nos Estados Unidos para as short lines utilizando qual 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 tamanho de malha 76 mil 444 quilômetros de malha ferroviária desenvolvida por meio de short lines isso gerou em termos de receita 4,64 bilhões de dólares americanos ao todo são 603 short lines no país e representam 29% do total da malha americana e isso é ou seja esses valores eles geram aproximadamente 18 mil empregos para vocês terem uma ideia a diferença entre linhas troncais e short lines um em cada cinco vagões é movido por short lines nos Estados Unidos então isso é para trazer um país que tem uma dimensão continental até um pouco menor que a nossa os Estados Unidos lembrando ele só a maior por causa do Alasca mas em área contígua ele é inferior ao Brasil ele tem a short line como uma política complementar a política de linhas troncais americanas vamos seguir e quais são os fatores chaves então a gente está falando de sete ferrovias principais que Vânia me corrija se eu estiver errado coincide com o nosso número de ferrovias principais mais ou menos aqui mais ou menos a gente está falando né nós temos o que é cinco mas se você imaginar a Rumo ela tem várias a FCA tem várias então é mais ou menos a mesma ideia não é que você consiga ter muitas mais grandes concessões no país mas você tem seiscentas ferrovias menores com os números que a gente está trazendo aqui mais de seiscentos e sessenta bilhões investidos em redes entre 1980 e 2017 bilhões de dólares né e ela representa 35% de todas as exportações norte-americanas né com uma característica são redes privadas né são redes que a iniciativa privada pode explorar vamos para o próximo pode seguir então aqui são é o mapa né das ferrovias entre entre cidades aqui é o sistema de passageiros vamos seguir e aqui temos aí algumas informações importantes sobre o sistema de passageiros norte-americano vamos passar mas esse esse é um slide que eu gosto muito né porque nós achamos que os Estados Unidos enfim tem uma situação tinha sempre uma situação de céu de brigadeiro não é verdade na década de 70 o sistema ferroviário americano ele estava à beira do caos estava para acabar linhas abandonadas né pouco investimento uma regulação deficiente se vocês conhecerem uma história semelhante né qualquer semelhança não é mera coincidência que a gente vivencia no Brasil e que felizmente aos poucos isso está retomando mas os Estados Unidos tinham uma situação semelhante à nossa a coisa de 5 anos atrás e foi nesse momento que o governo americano tomou uma decisão eu chamaria a PEC 43 do Staggers Act americano ele é de outubro de 1980 uma legislação americana altera o regime de exploração ferroviária no país e aqui os senhores vão ver esse gráfico olha que interessante olha como um setor que era um setor pouco desenvolvido ou estava focado só em grandes linhas ele tinha na linha vermelha produtividade na linha azul tarifas na linha verde receitas na linha negra volume né olha que curioso o setor se mantinha estável e tendia a cair quando a gente passa o Staggers Act da short line olha o que acontece com a produtividade ela sai ali da casa dos 100 e chega quase a 300 o volume também tem um salto as receitas crescem também e as tarifas caem né então esse gráfico é muito interessante para mostrar com um espaço que isso é possível né do ponto de vista da análise pública de política pública 1980 até 2017 como o setor se desenvolveu de maneira exponencial vamos seguir e quais são as lições do modelo americano né eu chamaria atenção para quatro lições a primeira a racionalização da rede gerou produtividade segurança e resiliência né as vendas das linhas criaram uma rede robusta de mais de 600 short lines ou seja começou-se a acreditar no modelo de ferrovias né eu paro de olhar só para o modal rodoviário eu digo não eu posso apostar eu produtor rural posso apostar no modal ferroviário porque eu tenho oferta eu dizia aqui é o modal indutor ele induz a economia né uma onda de grandes fusões lógico 600 linhas eu começo a gerar grandes grupos que passam a estar interessados nessas pequenas linhas o que que isso faz capital investimento dinheiro os abandonos né você começa a acabar com essa coisa de abandonar a linha como tem aqui porque eu digo muito bem o senhor linha troncal não quer explorar façamos short line então eu resolvo um problema também né e a tecnologia aumenta porque eu tenho mais gente investindo no setor eu preciso dar mais rentabilidade é inovação por isso que eu disse aqui falei pro deputado João Leite as short lines são as startups ferroviárias elas são o futuro da ferrovia vamos seguir lição 2 receberam flexibilidade de preço pra cobrar tarifa diferente de cliente diferente né iguais tratados iguais desiguais tratados desigualmente acabar com essa história da gente querer regular na vírgula os preços deixa que o mercado se regula eu tenho eu desenvolvi uma short line o mercado eu vou lá negocio eu tenho demanda vamos negociar então isso gera um incentivo pra economia gera flexibilidade né e mantém o tráfego competitivo vamos imaginar uma cooperativa cujo objetivo dela talvez não seja atingir o maior lucro possível ela não é uma grande capitalista ela quer que os seus cooperados possam se desenvolver eventualmente ela pode investir numa short line a um custo mais baixo e viabilizar aquele projeto ao invés de ter que trazer uma grande concessão que só vai investir se a taxa de retorno for superior a 10% não a gente não precisa ficar nessa lógica então essa mudança ela é fundamental também você diversificar eu diria democratizar o setor ferroviário a short line serve pra isso também vamos pro próximo a terceira lição é os Estados Unidos encontraram maneiras inovadoras de lidar com linhas de densidade leve não lucrativas né então que é um pouco que a gente dizia que hoje o grande operador ferroviário ele diz olha essa linha ela não é lucrativa pra mim e de fato porque dentro do planejamento dele de grande investimento aquela linha não faz sentido agora se eu trago incentivos fiscais que inclusive o PL que está nessa casa pra facilitar isso né eu eu trago autorizações pra que você possa assumir essas linhas eu gero incentivos pra viabilizar e uma ideia que a gente discutia aqui qual é que o estado de minas crie um inventário juntamente com o denit a vânia já começou essa discussão pra dizer qual o material rodante disponível no país qual é a malha abandonada disponível no país que pode ser usada pra short line isso é um compromisso nosso nós vamos colocar no nosso decreto pra viabilizar eu brinco aqui que é fazer o match é o aplicativo das rodovias abandonadas com os interessados o nosso papel aqui é o é o Tinder das rodovias das ferrovias aqui é fazer o match o namoro entre os interessados e o material disponível vamos seguir e por fim a quarta lição as operações de passageiros públicos devem ser em redes dedicadas esse é um tema que foi levantado isso é uma lição americana eu acho que nós temos particularidades aqui no Brasil que precisam ser melhor entendidas mas eu trago aqui porque é a nossa obrigação aqui contar a história como um todo mas vamos vamos seguir então bom então a gente chega no PEF o que que a gente está falando aqui no PEF em termos de números nós estamos falando aqui de quase 30 bilhões de investimentos para trens de cargas analisados no PEF e mais 10 bilhões em investimentos para trens de passageiros senhores a PEC 43 permite viabilizar quase 40 bilhões de investimentos no curto médio prazo e longo prazo em termos de ferrovias no estado não é pouca coisa não é pouca coisa vamos seguir e aqui é um estudo que nós fizemos o nosso economista chefe ele é doutor pela UFMG o Vitor Medeiros ele fez um estudo pegando a metodologia do IBGE que é a matriz insumo produto que mostra qual é o potencial de geração de benefícios socioeconômicos no caso do investimento nas shortlines a gente fez três cenários nós não consideramos os 40 bilhões a gente sabe que 40 bilhões não é simples de investir mas consideramos 10 30 e 50% vamos imaginar que daqueles 40 a gente invista 4 ou a gente invista 12 ou a gente invista 20 quais são os benefícios gerados em termos de geração de PIB para a economia mineira nós estamos falando de um benefício de 11 a 54 bilhões de reais em termos de empregos diretos e indiretos nós estamos falando de algo como 98 mil a 471 mil empregos diretos e indiretos sem contar a arrecadação que pode variar isso é uma arrecadação para todos os entes beneficiados já como 440 milhões a 2 bilhões de reais em arrecadação ou seja é muita coisa em termos de infraestrutura para que a gente possa desenvolver no estado de Minas Gerais vamos seguir e aí como que a gente pensou na regulamentação aqui seria uma lei ou um decreto o nosso Gustavo já disse que o decreto é suficiente então nós temos o compromisso aqui de desenvolver mas logicamente ele vai ser desenvolvido a várias mãos um decreto desse não é feito encastelado em gabinetes pelo contrário a gente pretende apresentar um texto ainda esse ano para submeter a discussão pública colher comentários e poder publicá-lo então o que a gente quer implementação da exploração de trechos abandonados e ou utilizados por meio de autorização redestinando o uso da malha ferroviária atualmente existente para o transporte de carga ou passageiros Minas Gerais ela tem que ser um conector no processo de doação de bens ferroviários ou seja falar com o Denit a nossa obrigação é chamar o Denit e dizer Denit me dá a sua lista até o professor Dom Cabral ou o professor Paulo da Dom Cabral nos disse a gente consegue montar um um sistema um Power BI que isso possa ser consultado é transparência tem que saber tem tantos vagões aqui tem tanto de malha ali isso a gente tem que fazer nós vamos fazer e aí desenvolver um mecanismo para que esse ativo seja transferido para o autorizatário inclusive essa manhã eu conversava com a NTF com o Fernando Paz e no PLS 261 ele vai avaliar juridicamente como fazer para que as malhas federais possam ser transferidas aos nossos autorizatários e já propor uma emenda aparentemente 16 emendas já foram propostas na 261 precisa propor mais uma lá os advogados estão avaliando ele ficou de nos dar uma resposta então acho que isso é importante são federais exato o que a gente tem que tomar cuidado logicamente é que isso não vire uma responsabilidade do Estado de manutenção porque senão nosso secretário Gustavo vai vai me mandar embora que eu vou ter que vir aqui trabalhar na Assembleia mas tirando isso se a gente montar um mecanismo adequado de transferência condicionada à autorização isso dá celeridade não tem que ir lá pedir para o DENIT tem uma burocracia que precisa ser superada André Tenuta Zé Vito eu acho extremamente importante agora a autorização o Estado de Minas só vai dar só vai entrar nessa de dar uma autorização se tiver alguém já predisposto a assumir aquela operação então ela não vai pegar malhas assim aleatoriamente para entendeu então acho que isso aí é muito importante não vai ter esse problema com o secretário Gustavo não por isso mas eu acho que o desafio do decreto é criar esse mecanismo agora um pouco mais em detalhe para dizer como que o privado chega e protocola lá na nossa secretaria o pedido se houver conflito entre dois interessados que mecanismo que a gente utiliza é um chamamento enfim isso é algo que o doutor Gustavo vai nos ajudar a pensar mas não é algo difícil de se fazer eu costumo sempre citar a legislação portuária no caso dos terminais de uso privativo que tem uma regulamentação muito boa muito simples por parte da ANTAC é uma das ideias que eu tenho agregado também ao que já está perdão ao que está proposto no PLS 261 então de maneira geral quer dizer a gente o estado é um facilitador ele autoriza e ele faz essa intermediação com o governo federal para induzir eu vejo esse é o papel do estado esse é o papel é desburocratizar é facilitar a vida do investidor e dar a informação que precisa ser dada a orientação que a gente recebe no nosso governador no Minas Livre para crescer o Avança Minas e a gente acredita que esse programa está 100% alinhado com essa com essa estratégia de desenvolvimento de short lines vamos passar então esse é o resumo do que nós temos aqui de desafio para o próximo mês que é materializar a aprovação da PEC 43 num regulamento adequado que possamos aqui construir a várias mãos até pedir aqui ao André ao doutor Gustavo aos membros aqui da casa que nos ajudem na construção desse decreto e que a gente possa já no início do ano que vem decretá-lo para que os 40 bi comecem a verter dentro do estado de Minas Gerais então essa é a minha apresentação eu quero dizer mais uma vez que a gente fica muito feliz pela aprovação da PEC 43 Minas Gerais está na vanguarda como não poderia deixar de ser e vamos empurrar esse trem é isso aí muito obrigado muito obrigado secretário a sua fala nos traz nos traz muito muito alento como eu disse no início a Vossa Excelência lidera essa grande transformação em Minas Gerais vejo André Tenuta entusiasmado pela primeira vez animado não é Vânia ficou animado invadir o campo na apresentação do secretário viu Tomás invasão de campo olha lá no TJD lá da federação qual que é a punição para invadir o campo Timaya deu som para ele tem que conversar com Timaya depois está ali a fera acompanhando tudo mas a verdade é essa mesmo uma satisfação muito grande uma satisfação muito grande nossa de ver o entusiasmo do secretário e trazer esse exemplo dos Estados Unidos que foi realmente uma verdadeira transformação mudança que deu esse grande reforço econômico dos Estados Unidos com as startups o secretário já liberou para a gente usar viu André e as shortlines são as startups ferroviárias nós vamos nós vamos ficar bonito falando isso não é eu indago André se ele quer fazer uso da palavra por favor tenha a palavra depois eu sei que o professor Antônio quer falar também indago também os deputados já para ir se inscrevendo por favor tem a palavra André Tenuta Azevedo da frente ferroviária obrigado deputado pela oportunidade mais uma vez de participar dos trabalhos dessa comissão desculpe caiu a doutora Vânia me cobrava André mas você sempre demonstrando pouco entusiasmo com as coisas eu fico entusiasmado a cada ganho mas assim só a visão do que ainda falta fazer ela é meio desanimadora mas a gente segue em frente a gente é muito teimoso e todos nós temos sido muito teimosos e insistentes nisso agora a Vânia acabou de me ver entusiasmado nesse momento que realmente a sua apresentação e a sua disposição e a sua postura elas são uma novidade dentro do governo do governo mineiro certo porque o que a gente até agora até a sua entrada a gente tinha visto é assim um tratamento assim extremamente distante burocrático e sem a menor visão do potencial que Minas estava deixando passar eu costumo sempre lembrar o seguinte tem 60 anos que Minas Gerais vendeu mais de 60 anos que Minas Gerais vendeu a participação que ela tinha na rede mineira de viação era a dona da rede mineira de viação que cobria grande parte do estado e a partir desse momento que ela vende então a rede mineira de viação para o governo federal que depois incorpora aquilo na rede ferroviária federal ela lavou as mãos então o governo federal fez o que quis através da rede ferroviária e depois as concessionárias também fizeram o que quiseram com a rede que existia então nós saímos de uma rede na década de 60 de 8.400 km de linha funcionando para a situação hoje 3.700 de linhas funcionando então foi esse o resultado que se colheu a esse lavar as mãos certo bom então eu eu simplesmente gostaria de registrar só essa esse meu entusiasmo com esse novo momento e eu acho que a gente vai ser vitorioso se todos entenderem o que está na nossa mão fazer e eu acho que as condições estão sendo postas devagarzinho para a gente chegar lá então é isso parabéns deputado parabéns secretário e vamos em frente muito obrigado André indaga o professor Antônio se deseja fazer o uso da palavra o professor Antônio abra o microfone por favor já te ouvimos bom dia eu faço uma parte conseguem me ouvir bem? conseguem me ouvir bem? alô? estamos ouvindo mas tem um chiado aí em algum lugar aí fale novamente professor Antônio alô? conseguem me ouvir? estamos te ouvindo perfeitamente agradecendo oportunidade são três contribuições que podem ser parcialmente compreendidas como complementares ao que foi apresentado tanto com relação ao PEC quanto com relação aos shocklines pelo secretário em primeiro lugar e aí relacionando o deputado João Leite e toda a comissão essa audiência república de hoje com a anterior da comissão para ferrovias tendo como ponto de partida há duas regiões a duas regiões atingidas por tragédias pelas tragédias criminosas da Vale Brumadinho e Mariana no caso de Brumadinho nas duas semanas entre a última audiência pública da comissão própria de hoje por solicitação dos colegas de Sarzeiro moradores de Sarzeiro de Irité ali entre Brumadinho e Belo Horizonte nós conseguimos junto a professores da UFMG professores de engenharia de transporte um orçamento preliminar para algo que foi tratado e que está lateralmente foi lateralmente apresentado hoje pelo professor Paulo de Tarso Brumadinho e Belo Horizonte trem para passageiros metropolitanos diário por vários horários entre Brumadinho e Belo Horizonte atendendo também a tudo que está a trabalhadores estudantes moradores todos que estão no medicamento Mário Campos Sarzeiro de Irité chegando a Belo Horizonte pelo Barreiro verificamos que a estimativa orçamentária inicial é de apenas meio por cento do que a Vale deve a Minas Gerais segundo a quantia levantada pelo próprio governo estadual na tentativa de acordo entre Vale e o governo de Minas Gerais a previsão do governo estadual é de mais de cinquenta bilhões o orçamento inicial para o trem de passageiros metropolitanos entre Brumadinho Sarzeiro e Militê Belo Horizonte é de aproximadamente duzentos e dez milhões de reais 160 para os veículos trem unidade diesel biodiesel para ser mais exato de cento e cinquenta milhões para a linha a linha completa uma linha separada da atual compartilhando a mesma parte do domínio novas estações novo centro de controle operacional de modo que nós teríamos tudo isso dois sistemas separados um sem afetar o outro dentro da mesma faixa do domínio esses dados podemos repassar a comissão para ferrovias caso haja interesse colocamos a disposição em segundo lugar outro aspecto esse não foi apresentado hoje é até agora o 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 ouro preto mariana são 17 quilômetros de ferrogia recuperada pela vale onde ela passa a circular no momento interrompido pandemia a seguinte mariana etc onde a vale passa a circular em tempos normais o trem turístico apenas por semana nossa proposta é que esse trecho seja para um trem diário trem regional ouro preto mariana porque não aproveitar isso duas cidades que precisam disso hoje são ligadas para uma rotundia estreita pista única movimentada todo aquele querido em terceiro lugar no caso outros aspectos do plano estratégico do viário na relação entre as partes e o todo nós sentimos falta de duas partes uma o próprio deputado João Leite já mencionou algumas vezes aí e São Paulo Belo Horizonte vamos continuar sem transporte de passageiros e de praticamente nem de até mesmo carga entre São Paulo capital e Belo Horizonte na realidade trata-se do principal das duas regiões tanto de São Paulo como de Minas Gerais também isso que nos falta de qualquer previsão entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro capital desculpem inicialmente achamos que isso seria porque o PEC no momento não se preocupa tanto com as relações entre Minas Gerais e outros estados entretanto o PEC apresenta ali uma proposta de trecho entre Minas Gerais e o estado do Rio no ponto do assunto como a Proá apresenta sua aposta de um novo trecho entre Belo Horizonte e Salvador muito interessante entre as propostas o problema nos parece se abandonar e que já existe e que está submetimizado para passageiros e mesmo para a carga São Paulo capital Belo Horizonte capital e Belo Horizonte desculpem mas uma vez e só para terminar a respeito da short line secretário a apresentação foi interessante e muito interessante até mas eu lembro aqui um falecido grande craque do futebol Mané Garrincha já combinou com o adversário o adversário no caso são as atuais concessionárias ferroviárias tem bloqueado tudo e não nos interessa em termos imediatos essa é a grande questão se isso for modificado parabéns é isso agradeço a atenção boa tarde a todas e todas obrigado professor nós vamos reunindo aqui as falas depois professor Paulo Rezende por favor falará e também o secretário Fernando Marcato mas nós estamos tendo alegria de receber na Assembleia Legislativa nosso ex-colega na casa grande líder na Assembleia Legislativa ex-prefeito de Vinópolis e agora deputado federal e nessa pauta ferroviária o nosso querido deputado Domingos Sávio é campeão e ele vem a comissão e já teve aqui um contato com o secretário Fernando Marcato preocupado com Minas Gerais esse tem sido trabalho exaustivo dele e aí vinda a Assembleia Legislativa tem que falar tem que usar esse microfone novamente vossa excelência tem a palavra deputado Domingos Sávio obrigado colega deputado João Leite uma honra poder estar aqui nessa casa que me acolheu por dois mandatos e agora já no terceiro mandato de deputado federal a gente tem um carinho especial um respeito enorme pelo trabalho do parlamento mineiro cumprimentar meu colega Antônio Carlos Arantes também amigo de longa data tive o privilégio de ser deputado com os dois colegas que aqui estão e a gente sabe da dedicação de vocês as causas de Minas e a gente da mesma forma lá em Brasília tem a responsabilidade de debater os temas nacionais mas sem nunca perder de vista a nossa responsabilidade com Minas Gerais cumprimentar o secretário Fernando Marcato pelo trabalho sério já chegou chegando e fazendo então de fato o secretário mostra que já chega com experiência com conhecimento e com muita dedicação a Minas Gerais portanto minhas primeiras palavras são para cumprimentá-lo mesmo pelo trabalho sério e infraestrutura requer planejamento e eu vi com entusiasmo sua visão de futuro é preciso pensar grande Minas Gerais Minas Gerais é grande mas tem que ter um planejamento arrojado para o futuro nessas questões de infraestrutura deputado João Leite agradecer a generosidade eu estou um pouco apaisando porque voltei de Brasília ontem à noite fiz questão de ficar em Belo Horizonte para poder participar desse evento mas estou indo para o trabalho de campo que é a missão nossa como parlamentar no retorno de Brasília eu não podia deixar de estar aqui porque quando se discute todo esse planejamento para as questões ferroviárias nós temos que ter em conta que nós estamos num momento crucial que é a discussão e agora no caso da Vitória Minas de forma muito pontual a discussão da renovação da concessão ferroviária que é por mais 30 anos o que equivale dizer que nós estaríamos submetidos a um contrato por mais 40 anos então isso é muito sério e eu infelizmente eu tenho que trazer aqui aproveitar esse espaço do povo mineiro dessa forma muito séria que o deputado João Leite conduz com os seus pares trazer e compartilhar uma preocupação que eu já disse a ele ao secretário de que nós temos que nos agir eu vou ligar ainda hoje para o Diego Andrade que é o coordenador da bancada aqueles deputados federais que estiver me ouvindo estejam atentos nós temos que fazer um esforço imediato para impedir que Minas sofra com uma atitude que no meu entendimento ela está em vada de equívocos graves eu estou me referindo a renovação da concessão da Vitória Minas que está programada para ser assinada nos próximos dias isso é muito grave porque num primeiro momento o Tribunal de Contas através da sua assessoria técnica deu um parecer alertando que a proposta os termos para se fazer o contrato de renovação eram absolutamente inadequados e não atendia aos interesses do Brasil e de Minas Gerais e nós temos esse documento documento bem elaborado com fundamentos técnicos bom em que pese a assessoria técnica ter se posicionado contra a elaboração daquele contrato daquela renovação daqueles termos da antecipação o ministro relator Bruno Dantas emitiu um parecer favorável a elaboração do contrato solicitando informações complementares e entre outras colocou que a NTT que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre teria que enviar a minuta do contrato 15 dias antes da assinatura isso acabou sendo um prêmio é do tipo assim bom eu quero que vocês observem determinadas coisas e você me manda a minuta 15 dias antes de assinar é quase que uma espécie de aprovação antecipada como 15 dias antes de assinar você manda uma minuta e se aquela minuta não estiver atendendo as necessidades você já disse que mandando 15 dias pode assinar é assim que a NTT está entendendo doutor Fernando por que que eu estou dizendo isso porque eu estou cumprindo o meu papel de deputado federal eu estive lá na NTT na semana passada conversando na diretoria de transporte ferroviário e fui informado e fiquei assustado fui informado ó está sendo enviado essa semana a minuta e dentro de 15 dias nós estaremos aptos a assinar o contrato de renovação da concessão por mais 30 anos o que equivale a dizer mais 40 anos com a Vale para a ferrovia Vitória Minas porque da minha indignação e de dizer que nós temos que agir rápido acabei de falar com o general Bini ele é um homem preocupado com o Brasil responsável já estou ligando para o general Ramos ministro do presidente Bolsonaro vamos fazer um esforço político ainda mas eu vou dizer mais é preciso nos prepararmos juridicamente para entrarmos com a ação no tribunal federal no supremo se necessário for com pedido de eliminar para impedir essa assinatura por que eu estou dizendo isso? porque eu tive acesso a parte desses documentos e estou agora tentando conseguir já consegui o link para verificar a minuta que entrou ontem à tarde no tribunal de contas ontem portanto o secretário ainda não conhece o João Leite não conhece eu também não conheço mas entra uma minuta ontem à tarde para daqui 15 dias poder assinar dando 30 anos a mais para Vitória Minas os últimos dados que eu tomei conhecimento praticamente nada do que nós reivindicamos nas audiências públicas aqui em Belo Horizonte também lá em Ipatinga também em Valadares praticamente nada foi contemplado secretário o princípio dessa renovação eu acompanhei a votação da medida provisória que ocorreu ainda na legislatura passada eu fui relator inclusive é de modernizar o sistema é de poder ter uso compartilhado da estrutura ferroviária para inclusive você ter possibilidade de ampliar transporte passageiro para você diversificar cargas agora como é que você vai ter transporte compartilhado se você não tiver porta de entrada se você não tiver terminais de carga que possam entrar receber e despachar mercadoria nós propusemos um terminal de carga para o Vale do Aço isso não contempla não está previsto eles ignoraram tudo a verdade é que da maneira que o que eu tomei conhecimento atende a concessionária atende a Vale do Rio Doce nada contra a empresa eu não tenho essas xenofobias eu não tenho essa preocupação pelo contrário eu sou um entusiasta da parceria público-privada eu sou uma pessoa de pensamento liberal agora eu sou patriota eu defendo o meu país eu acho um crime entregar por mais 40 anos uma concessão ferroviária sem perspectiva de ampliar a diversidade de cargas sem perceptiva de ampliar transporte de passageiros sem a segurança de que nós teremos portas de entrada para a ferrovia a ferrovia vai continuar passando pelas cidades trazendo transtorno na vida das pessoas sem gerar emprego sem gerar renda sem gerar melhor qualidade de vida é isso que nós queremos por mais 40 anos nós não vamos ter investimentos para resolver os conflitos de mobilidade urbana então é um crime que estão querendo fazer com Minas Gerais alerta para a bancada federal vieram com promessa de vamos dar aqui um bilhão e duzentos para fazer a linha 2 do metrô nem esse dinheiro está vindo é muito sério o que estão querendo fazer com Minas Gerais não acredito que o presidente Bolsonaro sequer esteja consciente disso então nós temos que ir imediato no ministro Ramos quero convidar o secretário vou ligar agora pedindo audiência com ele para semana que vem vamos pedir audiência ao presidente Bolsonaro vamos nos mobilizar todos se for possível pelo entendimento político que isso não seja assinado em 15 dias como estão querendo para que tenhamos conhecimento pleno para que haja transparência como é que você assina em 15 dias uma minuta que mandou hoje para o tribunal de contas e simplesmente sem ouvir Minas Gerais isso é um atentado contra Minas Gerais então eu deixo aqui esse desabafo João Leite mas cumprimentando você porque eu sei da luta sua do Antônio Carlos Arantes dos demais colegas parlamentares agora fica aqui lutando eles vão lá assinam se eu não fosse lá na NTT eu não ia ficar sabendo disso também secretário não há transparência eu não ia ficar sabendo eles me contaram a gente recebeu a orientação do tribunal de contas podemos sim assinar o contrato desde que a gente mande uma minuta 15 dias antes só isso é assim então nós temos que agir se não for possível pelo entendimento político eu já faço aqui um apelo vamos nos organizar para que a Advocacia Geral do Estado entre com uma ação preventiva impedindo a assinatura deste contrato que é lesivo a Minas Gerais e aproveito para dizer João Leite que pedi para termos uma audiência pública aqui na Assembleia uma audiência pública em Divinópolis eu acho que seria bom em Juiz de Fora para discutir a renovação da Centro Atlântica a Centro Atlântica nós temos informações preliminares que as propostas também da VLI são irrisórias para pegar mais 40 anos de concessão sem fazer o enfrentamento dos graves problemas que nós temos o próprio ministro Tarcísio chegou a me dizer isso a proposta original da VLI é irrisória só que está andando e eles têm pretensão de no máximo no primeiro trimestre no ano que vem está com esse processo preparado e nem audiência pública foi feita nenhuma então nós precisamos de acompanhantes de perto me preocupa porque uma das dos graves prejuízos que nós estamos tendo na democracia com a pandemia é porque a maioria das reuniões não são presenciais mais isso até que para votação na Câmara não tem prejudicado tanto cada um vota e tal mas para fazer o debate para o povo participar para as pessoas vir fazer suas reivindicações nós estamos ficando muito prejudicados nisso o meu temor é esse aproveita-se que não tem jeito do povo se reunir para fazer um protesto assina mais 40 anos de concessão ferroviária sem que haja investimentos adequados aqui em Minas Gerais e para onde vai o dinheiro vai para fazer a ferrovia centro-oeste lá do Mato Grosso de Goiás ao Mato Grosso vai para fazer investimentos ferroviários em São Paulo nada contra fazer a ferrovia centro-oeste nada contra investimentos ferroviários em São Paulo mas com o dinheiro da outorga feita em Minas Gerais do trecho que passa aqui em Minas Gerais e que traz problemas para os mineiros antes de resolver o nosso problema investe lá o ministro Tarcísio me disse o seguinte primeiro na hora de fazer uma relovação a gente vê quanto que vai ser a despesa para custear a operação óbvio óbvio primeiro você tem que ter se vai ter uma receita de durante 30 anos de tantos bilhões de receita bruta quanto que você vai gastar para custear para manter o serviço funcionando é óbvio senão não tem jeito né depois disso deputado Domingos ele me dizendo eu concordo com você nós temos que garantir os investimentos na malha se sobrar algum dinheiro o estado vai receber como forma de outorga teoricamente muito bom só que na hora de compor o mapa de investimento o ministério da infraestrutura ao que parece não se interessou em contemplar as nossas reivindicações então os investimentos são pífios são pífios e aí sobra dinheiro para ser pago sob a forma de outorga e esse dinheiro vai para outros estados e nós ficamos aqui com o mico com o problema então concluo aqui agradecendo a oportunidade mas reitero os cumprimentos ao secretário desafios são grandes e se Deus quiser nós vamos evitar que Minas Gerais seja lesada nessas renovações ferroviárias que eu defendo eu defendo sim que faça-se as renovações mas como um instrumento de garantir investimentos no setor e não para beneficiar uma concessionária que com todo respeito é importante mas ela não não responde pelos interesses do Brasil e dos mineiros responde pelo interesse dos seus acionistas quem tem que responder pelo interesse do Brasil e dos mineiros somos nós que representamos o povo mineiro e o governo federal e ao que parece o governo federal não deu devido ouvido devido a atenção às audiências públicas que nós fizemos aqui obrigado deputado João Leite André Tenuta quer só manifestar sobre a fala do deputado Domingos Sávio eu eu parabenizo a sua exposição deputado Domingos Sávio porque inclusive eu já estava meio que resignado que esse contrato ia ser assinado desse jeito aí já tinha que meio que perdido as esperanças não vai se fazer mais nada ninguém vai fazer mais nada não tem mais o que fazer então quando eu vejo o senhor reagindo a isso ainda mesmo na véspera dessa assinatura me dá um novo alento eu estudei longamente em detalhes essa questão da renovação das ferrovias da Vale e realmente elas são um golpe em cima da nação porque todas as premissas todas as contas todas as simulações realizadas para se chegar aos valores e as obrigações em cima dessa concessionária são absolutamente tendenciosos para o lado da concessionária é uma coisa assim absurda eu queria dizer quando quando as pessoas ficam indignadas o valor da outorga vai ser vai ser destinado a um projeto lá no Mato Grosso apesar das empresas e os danos e os buracos ficarem aqui em Minas Gerais isso é real isso é fato isso é realmente revoltante mas não é só o destino da outorga que a gente tem que se revoltar com ele é inclusive o valor da outorga o valor da outorga porque hoje nós estamos brigando pelo destino da outorga porque a outorga é desse tamanzinho porque a outorga é uma merreca em relação ao que deveria ser todas as estimativas que não que não sejam da NTT e da própria Vale do valor dessas autorgas elas são pelo menos dez vezes maiores do que o valor que a NTT colocou e que é o valor que a TCU está referendando entendeu então se o valor da outorga a ser pago fosse em vez de dois bi fosse vinte bi como está em N alternativa N estudos independentes pegando todos descontando tudo isso que o senhor citou de custeio de investimento na malha etc etc sobra muito dinheiro mas é muito dinheiro porque o negócio é trinta anos é trinta anos de operação certo então o valor da outorga no momento em que ele é pequeno ele induz a briga não eu quero isso é eu que vou ficar é eu que vou não pode ir para lá mas se o valor fosse vinte bi como está em N estimativas bom tem dinheiro para fazer lá do Mato Grosso tem dinheiro para fazer aqui em Minas tem dinheiro para fazer lá em São Paulo tem dinheiro para fazer um monte de coisa e ninguém estaria brigando pelo destino da outorga se ela fosse se ela fosse honestamente no valor devido porque teria dinheiro para fazer tudo isso entendeu mas não partir no momento que você fala não o valor é só dois pronto aí começou a brigar então vai ser para cá ou não vai ser para cá então Minas Gerais vai ficar sobrando porque é incrível como esse governo federal desconsidera Minas Gerais é é claro é é gritante a falta de posicionamento de Minas Gerais em relação às suas demandas e suas necessidades junto a esse governo é um negócio muito claro então eu quero só finalizar o seguinte que Minas Gerais tem sim que questionar juridicamente esse processo tá e acho eu fiquei muito contente ao ver que vocês ainda estão o senhor especialmente ainda está levantando essa bandeira certo não desanimou até agora tá agora a disputa pelo destino da outorga começa e surge porque o valor da outorga é irrisório irreal e extremamente desfavorável a nação como um todo tá então se nós fomos questionar nós temos que questionar o destino e o valor tá e isso está em todos os documentos inclusive nos documentos que essa assembleia mandou para o TCU tá esse questionamento tem que ser duplo tá bem muito obrigado Roberto Andrade presente na sala que beleza gente nosso relator presente muito obrigado nosso querido Domingos Sábio está liberadíssimo não é obrigado obrigado pela presença pelas notícias nós vamos aproveitar para votar um requerimento com as presenças do deputado Zé Reis do deputado Roberto Andrade da deputada Celise da Viola do nosso vice-presidente deputado Gustavo Mitri do vice-presidente da assembleia também deputado Arantes que não vota por ser da mesa não vota mas está aprovando os requerimentos para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Fundação Dom Cabrão as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão que teve finalidade de abater as atualizações dos estudos do plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais para conhecimento assinam todos esses deputados citados também deputado Domingos Sávio deixou essa notícia que vamos solicitar a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais para que intervenha judicialmente para que o processo de renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas não seja realizado nos termos atuais definidos pela NTT em votação os requerimentos como vota o deputado Zé Reis o deputado Zé Reis vota sim presidente obrigado deputado Zé Reis como vota o deputado vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri voto sim senhor presidente obrigado vice-presidente como vota a deputada Celise Laviola voto sim presidente como vota sua excelência o relator dessa comissão deputado Roberto Andrade voto sim presidente pela voz vossa excelência está muito bem não está graças a Deus vou saber de dona Rose como é que isso não está direitinho deputado João Leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos indago os deputados desejam fazer uso da palavra deputado Zé Reis vem a palavra vossa excelência na primeira hora mais uma vez parabenizar vossa excelência pelo trabalho pela visão eu que desde o princípio quando criou a comissão eu não conseguia muitas vezes enxergar em detalhes a grandeza e de fato a teoria às vezes a gente até assusta com os números será que isso é real mesmo será que isso é de fato é possível concretizar e hoje eu fico feliz da colocação do nosso secretário Fernando e de fato a apresentação dele brilhante inclusive me trouxe a luz da solução para o sertão do nosso extremo norte de Minas e aí eu queria reportar o professor Paulo Exende da Dom Cabral que quando a gente olha no mapa que é apresentado na divisa a margem esquerda do Rio São Francisco no extremo norte de Minas com a margem direita ela está sem conexão pelas nossas linhas fêmeas e aí veio a solução apresentada que talvez seja a solução aliás pelo nosso secretário Fernando Marcato pelo nosso canal da shortline ou seja não a calça line mas um short nos resolve já que nós estamos ali dentro do maior projeto de fruticultura da América Latina que é o projeto Jair da região de Januária que está desconexa e nós temos do outro lado a margem esquerda Chapada Gaúcha com o oeste de Minas onde a produção de grãos é assim invejável hoje a Chapada Gaúcha com o Januária município de Januária produz praticamente 50% da semente de capim e toda a exportação por caminhões aquela dificuldade estrada sem pavimentação um custo operacional para os nossos produtores e aí como nós já aprovamos requerimento nessa comissão da possibilidade de entrar visitando lá a linha ferro leste-oeste ou seja no entrocamento tocantins que vai nos dar ao Maranhão o porto pelos cálculos do senhor já defendido para efeito quem vai exportar para os Estados Unidos México enfim economiza 10 6 a 8 10 dias de navio então eu queria aqui deixar esse meu pedido essa minha para que possamos analisar essa possibilidade de uma short line para atender essa migra região ali dentro das possibilidades já que o professor Paulo colocou que todas as possibilidades serão observadas ao menos para ser avaliadas mas mais uma vez deputado João Leite parabéns parabéns pelo sucesso dessa comissão e pelos trabalhos dentro da linha da nossa nosso trem da história nosso trem de Minas que beleza a palavra desse sertanejo lembrando da nossa fruticultura que nos honra tanto do norte de Minas do Jaiba do Gurutuba lembrando também da nossa januária querida e nós nós temos a informação viu deputado Zé Reis que a fundação Dom Cabral ela junto com a Secretaria de Infraestrutura já deixará um caderno de orientação como iniciar essas short lines então é uma notícia importante e queria que o senhor liderasse essa questão aí trazendo todas as informações é muito importante para o secretário Fernando Marcato vamos ouvir agora nosso líder Gerson Aires de Moraes está no mesmo nível está no mesmo nível de André Tenuta não é isso não é brincadeira não e agora ele está estendendo o porto seco de Ponte Nova com as matrizes suínas açúcar álcool o que mais hein laticínio mineração mineração e teixeiras inviçosa o senhor tem a palavra muito obrigado deputado obrigado a todos eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade que a gente está tendo aqui para poder exteriorizar a alegria que nós estamos sentindo e ter ouvido o deputado do Vindisado nosso secretário as palavras que animam tanto a gente apesar da gente às vezes dar umas umas cacetadas é muito sofrimento são 24 anos de luta é mais de 24 anos do caso do Vindisosa e a gente fica assim pô agora nós vamos morrer na praia né deputado nós não vamos conseguir o deputado Roberto André está nos acompanhando ele já está trabalhando na questão lá da emenda lá para transportar os nossos trens lá do Sesc do Rio e aliás eu estou com a minha mala pronta aqui estou até saindo que eu vou encontrar com o André daqui a pouco e nós vamos lá para o Sesc que grussa aí o Sesc mineiro que fez a gentileza né que nos trouxe muita alegria de nos doar para o projeto Trem da Serra de Minas três locomotivas dois vagões mais um carro de serviço um troller que vai ficar em Rio Branco né o resto está vindo para Vindisosa vai ficar na universidade até que o projeto se conclua de fato aí nós vamos distribuir ao longo da rede esses carros né nós estamos muito alegres aqui deputado por causa porque nós estamos ganhando um grande presente hoje né nós estamos indo ao Rio para conhecer de perto fazer uma inspeção nesse material eu estou muito alegre né porque é um dia muito especial então eu quero agradecer a todos né por terem participado disso que alegria eu estou até com uma camiseta muito muito sugestiva aqui né existe coisa boa no mundo eu acho que a coisa boa que há no mundo vocês devem estar lendo ao contrário aí né eu acho que as coisas boas que existem no mundo são muitas mas uma delas é essa mobilização é essa comissão parlamentar pró-ferrovia as mineiras que o nosso deputado João Leite tem liderado com tanta maestria nós estamos muito felizes muito felizes mesmo porque nós estamos vendo a retomada ferroviária acontecendo de fato temos problemas como o André de vez em quando reclama eu reclamo a gente chora muito mas a gente sempre pensou assim nós vamos pedir 100 e se ganhar 30, 40 tá bom né a casa da bermuda então nós estamos muito felizes a turma de Ponte Nova tá muito animada deputado já se criou um pessoal de altíssimo nível eu não esperava um nível tão elevado quanto de Ponte Nova e um pessoal assim batalhador já estão lutando contra a retirada das linhas lá entrando com processos né fazendo relatórios as indústrias lá parecem muito interessadas nessa retomada ferroviária e por que não estaria né e é realmente alavanca para o desenvolvimento econômico da nossa região e o pessoal lá de Dom Silvério de Rio Doce tudo isso tá andando devagar é verdade em doses homeopáticas mas está andando e como nós já esperamos esses anos não custa nada esperar mais um pouquinho né muito obrigado viu o deputado nosso deputado federal que se manifestou o nosso secretário é realmente é uma alegria muito grande a gente ver essa disposição e agora mais do que nunca nós temos a certeza de que o nosso trem está voltando muito obrigado eu só queria agradecer mesmo que eu já estou saindo para encontrar com o pessoal e vamos lá buscar vamos fazer uma live e vamos trazer a notícia para vocês é da transferência desses carros para a cidade de Vistóra um abraço obrigado mais uma vez Gerson lembre de que tem um caderno para orientar a questão da carga e também todo o pensamento para o pessoal de Ponte Nova também viu e das coisas boas do mundo eu trocaria essa camisa por uma camisa com a seguinte inscrição trem bom temos aqui uma temos aqui uma pergunta do Otávio Bregalda CEO lá do Porto Seco de Varginha ao professor Paulo Rezende acho que eu tirei do lugar aqui minhas professoras tem que me salvar as professoras tem que me salvar nosso querido deputado Gustavo Mitre vice-presidente usará a palavra? usará obrigado pronto bom dia no workshop 13 o pessoal do Adão Cabral diz que faria uma análise integrada das linhas no caso de Varginha pretendemos utilizar a linha para cargas passageiros e turístico inclusive interligando a região a Cruzeiro São Paulo na apresentação de hoje na apresentação de hoje a análise do PF continua isolada em qual momento será feito o estudo integrado como está a análise para escoamento do café e produção agrícola do sul de Minas guarda então aí a resposta professor Paulo Rezende por favor tem a palavra o vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre sua excelência falará ah que beleza nosso líder rapidamente que eu estou saindo de viagem apenas para cumprimentar todos cumprimentar nosso secretário de estado pela brilhante explanação dizer que nós estamos escrevendo uma nova história com o governo Zema dando esta abertura através da secretaria de infraestrutura para as ferrovias parabenizar mais uma vez deputado João Leite por colocar ter iniciado essa longa batalha colocando os trilhos os trens nos trilhos cumprimentar meu conterrâneo professor Paulo Rezende por quem nós temos uma grande admiração este plano estratégico ferroviário que você e seus pares tem feito vai entrar vai mudar a história de Minas Gerais parabéns breve farei uma visita você em Oliveira ou na própria fundação Dom Cabral cumprimentar a todos os demais presentes e fazer uma 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 pequena pergunta antes de me despedir você está na Assembleia vários mandatos você imaginava que numa sala do plenarinho estaríamos no ano de 2020 focados determinados sendo as ferrovias pauta prioritária de uma comissão da Assembleia Legislativa e do governo do estado e parabéns para você e o presidente Agostinho por dar esses novos rumos juntamente com o governo para Minas Gerais Obrigado deputado Gustavo Mitri companheiro de todos os momentos nessa luta eu não me esqueço nunca mais me esquecerei quando eu disse para o deputado Gustavo Mitri que a gente estava já tinha feito muita coisa e ele não nós temos que continuar não podemos parar eu sou muito grato ao deputado Gustavo Mitri ele em todo momento me anima com esse jeito dele tão carinhoso deputada Celise Laviola vossa excelência falará tem a palavra a musa do Porto Seco de Manhuaçu não tem lá a saída lá do café lá numa numa ligação com recreio pois não eu quero tomar um café da montanha do presidente além de meu irmão sempre muito gentil né presidente eu gostaria de cumprimentar todos que estão presentes participando e agradecer a participação do deputado federal do estado a importância que teve a notícia que ele trouxe fazer um agradecimento especial presidente ao seu trabalho na frente dessa comissão para ferrovias porque só assim Minas começa a ter voz e a tratar de um assunto tão caro tão importante para nós meninos né então eu quero dizer que eu como moradora de uma região totalmente cercada pela ferrovias eu quero dizer que confio plenamente nesse trabalho que o senhor está fazendo e a seguir dele junto com o nosso secretário vamos ter resultados que nunca tivemos vamos alcançar o que Minas nunca alcançou viu eu quero te agradecer muito por esse trabalho toda a minha região está muito grata pelo trabalho que o senhor está fazendo obrigado Obrigado deputada Celise Laviola deputado Roberto Andrade relator dessa comissão falará Presidente Sim é só te cumprimentar por esse trabalho de mais um ano e tranquilizar o Gerson e você que ontem eu conversei com o prefeito Ângelo tive que usar o seu nome você está com mais prestígio lá com o prefeito Ângelo Cheque de Viçosa que eu sobre o transporte dos equipamentos para Viçosa e ele só está tratando dos trâmites burocráticos para o tratado de prefeitura ele tem que fazer as consultas mas fez o compromisso comigo de ir acustear a prefeitura de Viçosa o transporte da locomotiva para Viçosa e continuar naturalmente tem um aquilo que eu disse as questões burocráticas das questões legais da prefeitura mas que ele me garantiu que até a próxima semana estará concluído inclusive tive que usar o seu nome viu presidente John Leite e você está com o seu prestígio em Viçosa está maior que o meu mas enfim o prefeito fez o compromisso e te cumprimentar mais uma vez por esse brilhante trabalho você e a nossa comandante nós somos seus soldados a frente dessa comissão que tanto tanto fez e tem sido tão importante inclusive para a própria assembleia a assembleia de Minas tem se destacado nos últimos anos pelo seu trabalho e um dos fatores disso é a comissão pró-ferrovia um abraço a todos e um bom dia obrigado relator deputado Roberto Andrade já passei para o secretário Fernando Marcato o seu relatório parcial com informações importantes para ele e eu se essas locomotivas não viessem eu já estava quase ligando para o Barão o Barão resolveu eu já estava quase recorrendo a minha irmã Rose e ao Barão para resolver essa questão aí em Viçosa ainda bem que está resolvido você como sempre competente demais querido muito obrigado viu deputado Roberto Andrade estamos daqui torcendo por você André Borges lá da nossa além paraíba queremos te ouvir André Borges pois é deputado a nossa além paraíba está aguardando a nossa concessionária a gente ainda está agarrado ainda esperando aquele contato da FCA para ver para ver se a gente consegue enfim andar com os trâmites para o trem turístico aqui entre as estações de Porto Novo e Simplício e a gente está muito feliz em tudo que vocês estão realizando nesse período a comissão a gente tem acompanhado até agora a pouco estava aqui comigo também o Valério que é da BPF então eles também estão acompanhando de perto que a comissão está fazendo os estudos da fundação inclusive que incluem o projeto turístico da locomotiva 51 então isso é muito importante para nós isso são dados que demonstram a realidade de como que isso pode funcionar realmente na prática e isso para a gente tem um valor muito grande porque a gente tem o sonho de colocar o trem para funcionar como outros colegas também tem mas dados mais concretos a fundação está trazendo e está mostrando para a gente então muito obrigado fundação muito obrigado deputado e não esqueça da gente aqui não está deputada o estado indicando recursos para os diversos projetos ferroviários favor não esquecer do projeto aqui de Além Paraíba e nós estamos aguardando o senhor a comissão e a Vânia também aqui em Além Paraíba para poder conhecer esse trabalho de perto assim que for possível um abraço a todos e boa tarde obrigado André é bom que você me lembrou da VLI cobrarei novamente viu a manifestação deles já tinha conversado com José Geraldo Azevedo conversarei novamente e de Havânia também não é o secretário está liberando a Havânia para ajudar o pessoal de Além Paraíba tem a palavra o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais esse competente trabalhador deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado João Leite estou falando sem máscara estou bem distante viu gente porque essa máscara para falar me dá uma me complica mas primeiro eu queria cumprimentar o João Leite eu tenho falado toda vez sabe secretário o Fernando quando eu falo do João Leite em relação a esse trabalho dele eu falo que ele foi um grande goleiro defendeu a pena que ele não defendeu o nosso cruzeiro pelo contrário massacrou mas agora então ele defendia pênalti defendia falta lá no ângulo gols de todo jeito ele defendia mas agora como deputado ele virou um atacante tem feito gols de placa gols de placa gols de placa desse tamanho é impossível olha fantástico porque esse trabalho que ele está fazendo à frente desta comissão presidindo e comandando aí e comanda mesmo porque todo mundo apoia os deputados as lideranças realmente é uma bandeira que ele acertou na veia aquele chute que ele acerta na veia e Minas Gerais já está ganhando e ganhará muito com esse trabalho viu João eu tenho orgulho de ser seu amigo ser seu parceiro e acreditar nesse seu trabalho e estou junto para ajudar queria cumprimentar o secretário como disse o Domingo ele chegou chegando chegou chegando com força sabe secretário parabéns é bom ver o governo Romeu Zema acertando nas indicações em pessoas do seu nível e do seu perfil cumprimentar também o André Figueiredo André Azevedo que tem que estar sempre conosco aqui também muito competente a Vânia Silveira os pretendentes de transportes também em ferrovias tem essa importante função também a Carolina Vespu sempre muito atenciosa lá na nossa CEM Infra também todos os deputados parceiros um abraço querido amigo Roberto Andrade que Deus te proteja que você saia logo 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 aí do Covid você que é um guerreiro também enfim sabe João eu queria te dizer o seguinte que secretário quando tem aí uma fundação Dom Cabral envolvida o profissionalismo está ali junto isso é muito importante o nome da Dom Cabral é muito muito forte e quando se fala de Paulo Rezende então nós temos o que tem de melhor ou seja nós temos o que temos de melhor em parcerias para esse projeto tão importante esse programa tão importante e aí a gente agradece muito e reconhece o trabalho do governador Romeu Zema que tem tido essa facilidade de colocar pessoas competentes para comandar então doutor Fernando Marcato nosso secretário essa tarefa é realmente brilhante ela é nobre muito nobre Minas precisa de reativar nossas ferrovias inclusive quando o João Leite fala lá do Monte Carmelo a região do Alto Paranaíba é fantástica não só muito café inclusive está lá com o chupé café de altíssima qualidade mas muito grão também muito milho muita soja também a parte de pecuária também é forte então é uma região muito importante e esta ferrovia a ligação é muito bom é muito necessário fortalecimento vendo notícia boa semana passada o governador Romeu Zema inclusive anunciando aquele grande investimento de Montescuaro para Bahia então vai ser muito importante para Minas Gerais e vemos também inclusive já fiz várias colocações e coloquei no papel também passei inclusive para Dom Cabral e o potencial que nós temos no sul de Minas também São Sebastião do Paraíso Passos em direção ao Ribeirão Preto Itaú de Minas também Passos Itaú São Sebastião vai em direção ao Ribeirão em Altinópolis e também aquela que vai em direção a Mococa em direção a São Paulo são ferrovias que estão paradas e também pegando em Montibelo vindo até Guaxupé vai em direção a Mococa também São Paulo são ferrovias importantíssimas para o escoamento da nossa safra eu espero que elas voltem a ser reativadas e eu estarei aqui fazendo a minha parte são regiões que já teve os grandes investimentos estão lá tudo parado praticamente abandonado e acreditamos que a reativação seria muito importante porque tem produção muito café tem ali em Montibelo tem a usina na região de São Sebastião do Paraíso também muito grãos muito café pega pasto também da mesma forma e pega também Itaú de Minas cimento é uma região muito forte na produção e aí a ferrovia é muito importante então sabe João Leite o meu sonho é nós vermos as nossas ferrovias no estado inteiro sendo reativadas e principalmente vai na nossa região do São Sebastião do Paraíso Guaxupé Passos toda e também você vê inclusive o Kleber Pai vai de Varginha esteve aqui comigo eu falei não estou a fim de te ajudar mas o nosso Papa chama João Leite está aqui do meu lado o gabinete dele é paralelo e o Kleber ficou muito feliz sabe João com uma conversa que teve com você ficou muito satisfeito é um empresário visionário tem muita visão e tem também grandes parceiros fundos inclusive dinheiros que vem para investir então se Deus quiser este projeto de reativar toda a região de Varginha de Vávras de Três Corações em direção a Cruzeiro no São Paulo se Deus quiser também vai ser uma realidade nós estamos aqui para ajudar e acreditar que tem tudo para dar certo muito obrigado obrigado vice-presidente tem a palavra secretário Fernando Marcato para suas considerações finais deputado João Leite nosso vice-presidente deputado Antônio Carlos Arentes todos os demais deputados eu queria dizer que para mim é uma honra ter participado dessa audiência e ter podido ainda que seja de maneira enfim tímida apoiar esse esforço que vem sendo feito aqui pela comissão para ferrovias como eu disse essa é uma pauta fundamental para o desenvolvimento e o nosso papel como secretário de infraestrutura é apoiar é desenvolver nós não podemos ficar parados deixando um um tema tão relevante assim enfim sem ser desenvolvido o Brasil precisa de ferrovias Minas Gerais o nome de Minas Gerais se confunde com as ferrovias a história de Minas Gerais se confunde com as ferrovias e a gente precisa certamente seguir com esse esforço então do meu lado fica aqui o compromisso a partir até da validação recebida aqui das principais linhas para a regulamentação da PEC 43 da elaboração aqui juntamente com a Vânia com o doutor Gustavo montar esse texto para que a gente já possa no início do ano que vem levar o nosso governador para avaliação para que ele possa ser decretado e a gente possa deslanchar esses investimentos doutor César Mori estamos à disposição para já marcar aquela agenda para discutir anunciar aqui deputado a primeira já short line que vai ser explorada a partir do Porto Seco de Varginha e nós vamos então desenvolver esses projetos em conjunto tá bom mais uma vez deputado João Lente muito obrigado deputado Antônio oi o mais importante acabei de combinar aqui o workshop do PF é o quarto né Vânia o quarto workshop dia 12 do 10 não 10 do 12 12 do 10 já foi 10 do 12 anotar nas agendas aí 10 do 12 10 de dezembro vamos organizar isso em conjunto com a comissão para a Ferrovia às 14 horas né tá feito aqui o convite a todos os senhores Vânia se você puder aqui assumir né posso chamá-la aqui deputado a Vânia eu vou precisar sair mas novamente muito obrigado estamos 100% à disposição para empurrar essa pauta obrigado mesmo viu aí César More você está com cartaz hein César More você quer usar a palavra é a palavra o líder César More alô César alô alô João você tem a palavra obrigado eu queria aproveitar para agradecer o secretário aí essa atenção e é muito importante porque realmente esse projeto do Porto Checo de Varginha que unifica o trem turístico passageiro e carga é realmente um projeto audacioso mas que tende a ser realmente um dos primeiros das primeiras short lines a ser nacional do país e Minas Gerais obviamente vai ser privilegiada especificamente mais especificamente o sul de Minas que hoje se encontra estrangulado né e de quebra ainda vai priorizar aquela sua vontade de chegar a São Paulo de trem que eu acho isso muito interessante muito importante porque integra o país integra os estados de Minas Gerais e São Paulo e liga ao resto do país isso eu acho muito importante hoje a comissão hoje está de parabéns foi uma reunião excelente em todos os sentidos a fundação Dom Cabral está de parabéns pelo trabalho eu acho que nós estamos chegando a um ponto comum os resultados vão começar a aparecer eu acredito que já no início do ano que vem a gente já vai começar a ter uma visão mais ampla de tudo a comissão pró-ferrovia está de parabéns pelo trabalho acho que todos trabalharam muito bem todos se ajudaram colaboraram Vânia trabalhou muito bem tem tido um desempenho excelente no papel que ela desempenha hoje eu acho isso muito importante que é uma novidade no estado de Minas Gerais que nunca teve esse apoio na ferrovia e eu acredito que esse é o caminho certo e eu acho que o 2021 será um ano especial mas um ano de realizações muito bom foi bom esse ano o trabalho que nós fizemos em conjunto e eu desejo a todos um bom trabalho um bom combate e agradeço pela participação vamos em frente muito obrigado César nós temos muitas manifestações pela internet Gilson de Salvador boa tarde a todos saúde da mesa da pessoa do presidente da comissão sou Gilson Vieira de Salvador Bahia coordenador da sociedade nacional movimento trem de ferro e verde trem gostaria de saber como os senhores poderiam nos ajudar a evitar que o governo estadual arranque os trilhos dos trens de passageiros de Salvador para implantar o monotrilho abraço ao amigo César More eu queria sugerir Gilson que você procurasse na assembleia legislativa da Bahia em Salvador o deputado estadual Robinho ele é nosso parceiro na implantação do trem para a volta da Bahia Minas até Caravelas na ponta de areia converse com ele e vou pedir ao César More também para te enviar um projeto de lei que proíbe a retirada dos trilhos inclusive já temos legislação federal que impede e o César pode mandar isso tudo para você e o Ministério Público da Bahia tem que agir impedindo a retirada dos trilhos já que a lei federal em Minas Gerais nós temos lei estadual a superintendente ferroviária Vânia Cardoso está do meu lado aqui que faz essa vigilância e a polícia militar e civil de Minas Gerais é que tem um protocolo de acompanhar e impedir a retirada de trilhos dormentes e bens das ferrovias por fim passo a palavra ao professor Paulo Rezende agradecendo muito a ele pela paciência foi uma jornada e tanto não é professor Paulo Rezende nós estamos muito felizes eu especialmente muito feliz porque nós precisamos que a escola a nossa escola Dom Cabral a Fundação Dom Cabral nos dê aí a cartilha o Beabá como que é que a gente faz a short line como que a gente faz um trem turístico como que a gente faz um trem de passageiros então eu estou muito feliz muito agradecido agradeço ao Ramon toda a sua equipe viu professor Paulo Rezende seu carinho conosco sua paciência não é é 24 horas por dia mesmo quero agradecer a NTF também que possibilitou que a gente tivesse essa grande contribuição da Fundação Dom Cabral por favor Eider agradeça ao Fernando e a todos por essa contribuição da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e passa a palavra então o professor Paulo Rezende muito obrigado nosso entusiasmo é muito grande viu professor muito obrigado deputado João Leite é uma honra sempre a gente não pode esquecer que nós somos e a Fundação Dom Cabral também o é mineiras da Gema então antes Minas e depois a gente vê o resto mas vamos torcer para que Minas não fique para trás como infelizmente vimos no depoimento do deputado Sávio que corre realmente o risco de ficar para trás mais uma vez mas nós não vamos deixar eu tenho certeza que vocês vão lutar eu queria já também eu não vou me desculpe eu vou responder para depois ao Otávio que de uma forma mais detalhada mas eu diria que a integração entre trens de passageiros e trens de cargas é uma integração feita a partir da pré-viabilidade ou seja os itens que fazem parte principalmente do investimento em manutenção eles são sinérgicos e no caso dos itens que fazem parte do chamado CAPEX de investimento a integração ela se dá a partir do aumento do modelo de exploração se nós teremos modelo Greenfield que me parece que são é o caso de algumas linhas eu estou dizendo aqui na direção de Cruzeiro em São Paulo são linhas que você tem diversas condições linhas abandonadas linhas operacionais mas sem passar carga não sabemos como será o compartilhamento se será compartilhamento de passageiro ou cargas ou se serão linhas segregadas de toda maneira a integração está sendo tratada na pré-viabilidade e termino aqui deixando a todos e já saudando o deputado Zé Reis dizendo o deputado e todos os outros da questão da shortline a Minas Gerais sair com essa iniciativa da shortline tem tem muito a ganhar desde a região as regiões citadas de Anuária né o próprio Jaíba Varginha Chaveslândia no Triângulo enfim tantas outras tantas outras a shortline eu não vou definitivamente cansá-los com nenhuma teoria mas o segredo que os Estados Unidos descobriram da shortline é porque investimento em ferrovia está muito conectado com economia de escala então o que inviabiliza geralmente uma ferrovia é não ter grandes volumes em corredores de longa distância a shortline ela permite que os custos fixos e os custos variáveis ou seja aquilo que o Tarcísio disse para o deputado a questão é quanto custa operar e depois vemos quanto custa investir quando você tem uma shortline o custo do investimento se reduz porque ela é pequena você não tem que arcar com os custos fixos de um grande corredor por isso a resistência das concessionárias então você permite que a redução do investimento aconteça e também a operação os custos operacionais sejam restritos aquela distância pequena então aqui está o deputado John Leite cansá-los aqui nesse momento com essa teoria mas não é teoria é uma sacada de Minas Gerais essa questão da shortline porque a partir do momento que você conecta linhas de produção estação aduaneira porto seco no grande corredor você simplesmente tira a pressão de diluição de custos fixos e custos variáveis em cima da escala então basicamente isso Deus queira que nós implementemos shortlines em Minas Gerais inteira porque são elas que vão número um não vão bater de frente com a grande escala das concessionárias vão trazer linhas não operacionais de volta e vai permitir que a gestão de ferrovias em Minas não seja só de concessionárias ferroviares a gestão seja da produção mineira e é isso que é importante e se Deus quiser viu deputado já anuncio que sim o PEF mostra e mostrou que a shortline de Varginha em direção ao porto Sepetiba que tem uma grande capacidade de manejo do café e de volta trazer todos os manufaturados todos os bens de maior valor agregado para o porto seco de Varginha e aqui eu já saúdo ao Kleber por essa grande iniciativa foi ele que nos trouxe a ideia de nós vamos arrumar para investir e a partir daí a shortline de Varginha ficou até fácil agradeço agradeço a todos professor muito obrigado no dia 10 se Deus quiser estaremos juntos aqui quem sabe só vai poder estar presente dessa vez para presencialmente agradecermos todo o seu trabalho de toda a sua equipe viu muito obrigado quero agradecer a participação de todos queria solicitar aqui que a nossa superintendente ferroviária eu estou vendo aqui deputado Zé Reis rindo um pouco aqui professor Paulo eu acho que ele está pensando nas mangas nos limões nos abacates nas bananas do jaiba nas uvas de gurutuba ele quer saber como é que nós vamos ter um nós vamos ter um container refrigerado para levar a produção do norte de minas não é o senhor já pensou no gurutuba e no jaiba temos previsão nesse próximo workshop professor Paulo Rezende o seu microfone ligue por favor professor Paulo Rezende no próximo workshop nós vamos mostrar viu o deputado Zé Reis que se quanto mais nós descermos com cartas de maior valor agregado da região para as linhas mais embaixo que gostaríamos de implementar nós poderíamos fazer uma grande conexão sem romper as operações trazendo esses containers para não só o resto de minas mas podendo chegar no porto de Santos é mais uma oportunidade que temos ou se for o caso no desvio podemos chegar também no Espírito Santo são preocupações que a gente tem de conectar todo o nosso sistema com toda a estrutura portuária aproveitando as linhas existentes mas eu prometo ao senhor que nós inseriremos na simulação o potencial de descida das cargas containerizadas da região toda de produção de frutos muito bem muito obrigado creio que nosso deputado Zé Reis está satisfeito desde lá de januária professor Paulo Rezende uma última questão que é foi levantada pelo professor Antônio que é a questão da região metropolitana nós sempre sonhamos com o anel ferroviário para liberar as linhas o professor Antônio colocou o trem turístico para Brumadinho o trem de passageiro para Brumadinho tem o levantamento também do trem turístico do Belvedere ao Inhotim queria que o senhor comentasse também por favor professor comento comento e já solicito Vânia se você puder nos fazer dessa gentileza o professor Antônio citou o estudo para o aproveitamento da implantação do ramal de Brumadinho e para o caso de Brumadinho nós estamos coletando todos os estudos que foram realizados então a gente gostaria muito que se o professor puder disponibilizar para nós para nós inserirmos junto com os outros dois grandes estudos que foram feitos para que a gente tenha uma posição mais clara com relação a demanda investimentos tanto para CAPEX quanto para OPEX e a integração com o próprio metrô Belo Horizonte então gostaríamos sim muito muito de ter acesso a esse estudo ele é muito positivo para a gente consolidar cada vez mais o ramal de Brumadinho e aí consequentemente de Brumadinho é um sonho nosso nós gostaríamos muito que os números fossem nossos grandes aliados para que nós tivéssemos esse ramal complementado obrigado professor o nosso encerramento aqui a BEMOS superintendência ferroviária em Minas Gerais tem a palavra a superintendente ferroviária do estado de Minas Gerais doutora Vânia Cardoso a querida dos ferros chatos a única que tem paciência obrigada deputado para mim é uma honra poder fazer parte desse momento dessa história ter essa parceria com o André com o Gerson com o César More e com toda a turma que a gente vem tratando já ao longo desses anos André então é uma alegria para mim estar aqui hoje nesse momento poder fazer parte quero parabenizar o deputado pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente dessa comissão e à frente dessa casa também nós tivemos ontem dois momentos importantíssimos para a história ferroviária do estado de Minas Gerais a aprovação da PEC 43 e do projeto de lei em 1699 estão mudando os rumos do modal ferroviário do estado de Minas Gerais nós estamos agora diante de um novo horizonte aqui em Minas e como bem disse o secretário Fernando Marcato nós temos aí um caminho muito promissor pela frente com relação à exploração por meio das short lines o secretário ele chegou há pouco tempo aqui em Minas mas ele já compreendeu a importância das ferrovias para os mineiros e o potencial que as nossas ferrovias têm para o nosso estado para o desenvolvimento econômico dos municípios e das regiões então o secretário ele é um visionário e ele abraçou essa causa ferroviária e hoje nós vemos aqui claramente o quanto ele está empenhado o quanto ele está junto com o modal ferroviário nesse compromisso aqui em Minas então para mim é uma honra fazer parte da equipe do secretário Fernando Marcato ele vem com muito entusiasmo trabalhando junto com a gente com relação a esse tema a fundação Dom Cabral vem desenvolvendo os estudos do plano estratégico ferroviário também de forma exemplar brilhante é uma fundação que como diz o deputado João Leite tem uma reputação que fala por si só então a gente não tem dúvidas da qualidade desse trabalho a gente não tem dúvidas dos resultados que poderão ser colhidos a partir dos estudos que estão sendo estruturados no plano estratégico ferroviário agradecer o professor Paulo agradecer o professor Ramon Arlete toda a equipe da fundação Dom Cabral que vem se dedicando junto a CEINFRA e obviamente a NTF o Fernando Paz o Eider nesse trabalho que vem sendo desenvolvidos a várias mãos e os workshops são esses momentos que nós temos justamente para fazer essa lapidação dos estudos trazer a público o desenvolvimento os caminhos que estão sendo apontados então essa participação dos municípios das entidades da Assembleia Legislativa ela é fundamental para o sucesso do nosso plano estratégico ferroviário uma das preocupações que o André me externou aqui é com relação ao engessamento dessas propostas que estão contidas no PEF e o que eu expliquei e que eu quero reafirmar aqui é que o plano estratégico ferroviário ele é um primeiro passo com relação a modernização a expansão a consolidação do nosso modal ferroviário aqui no estado de Minas Gerais e como qualquer plano ele vai ter que ser revisto periodicamente e como diz o deputado João Leite várias demandas vão estar aparecendo sempre semanalmente eu tenho sido procurada na secretaria graças a Deus a gente tem acompanhado várias iniciativas o governador anunciou recentemente um investimento de um distrito industrial rodoferroviário no município de Montes Claros é um investimento na casa de 750 milhões de reais que vai beneficiar cerca de 900 empregos diretos então nós estamos diante de um momento de muita transformação no nosso estado e essa bagagem legislativa esse amparo legal que agora nós temos vai nos propiciar dar andamento e desenvolvimento a esses projetos eu quero aqui como o secretário já afirmou nós vamos estar desenvolvendo os estudos com relação ao decreto para regulamentar a lei que foi aprovada ontem nessa casa o deputado João Leite e o deputado Antônio Carlos Arantes já como se diz disponibilizaram as assessorias jurídicas dessa casa para nos auxiliar e eu peço também contribuições das entidades tá André do pessoal aí que puder nos encaminhar contribuições para esse decreto para a gente lapidar junto essa regulamentação de forma a propiciar essa abertura do estado para a implementação de short lines de trechos novos o aproveitamento de trechos que estão abandonados estão subutilizados então esse é mais um momento que o estado está abrindo para essa construção conjunta desse regulamento e essa participação ela é muito importante tá então vou o e-mail da nosso lá da infraestrutura lá da secretaria ferrovias arroba infraestrutura ponto mg ponto gov ponto br eu agradeço imensamente todas as contribuições que puderem ser encaminhadas e peço que encaminhem logo porque nós temos pressa em regulamentar essa lei e poder aí trazer essa autorização o quanto antes para a gente começar a trazer incentivos aqui para a nossa ferrovia e abrir as vamos dizer as portas do estado de Minas Gerais para investidores novos que quiserem aqui chegar tá muito obrigada pelo dia de hoje muito obrigada por essa reunião e aguardamos todos no quarto workshop estão todos convidadíssimos tá muito obrigada muito obrigado Vânia nossa superintendente ferroviária eu queria agradecer a todas e a todos que possibilitaram essa audiência tão rica agradecer assessoria eu nem mereço mas a a Cristiane a Rosiane a Ana Cristina brilharam brilharam né nesse trabalho muito obrigado muito obrigado pela disposição da nossa assessoria queria agradecer o nosso operador de áudio Timaya o Vinícius e agora nós estamos com outro aqui Timaya abandonou quem é que está aí gente Marcos que está aqui Timaya deu fome no Timaya não é foi almoçar o repórter cinematográfico essa fera Humberto Fausto olha aí gente as melhores imagens é com o Humbertão mesmo está levando para toda Minas Gerais nós já estamos saindo até em Salvador gente repórter fotográfico a fera Guilherme aqui com a gente nosso consultor Gustavo homem é tão competente gente que ele já achou uma legislação estadual de autoria do ex-governador Aécio Neves é a lei é a lei número 18.038 ela trata justamente contrato convênio e parceria entre poder executivo empresa ou grupos de empresas e aqui está ele achou aqui o artigo 1º no parágrafo 1º inciso 2 ramal ferroviário está aqui foi para o marco legal também das ferrovias está aqui vai querer cópia vai querer cópia está vendo a André também quer cópia está vendo então já está já tem previsão legal em Minas Gerais desde 2009 nessa legislação proposta pelo ex-governador Aécio Neves muito obrigado gente obrigado Zé Reis Otávio lá do Porto Seco um grande abraço para o nosso líder doutor Kleber aí viu e para todo o time aí do Porto Seco de Varginha professor Antônio Eider Gomes querida Celise Gerson nosso querido professor Paulo Rezende muito obrigado por tudo viu está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a da ATA e encerro os trabalhos e aí